O segundo secretário para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Não estando presente o segundo secretário, o presidente passa a palavra ao deputado Noraldino Júnior para, nas funções de segundo secretário, proceder à leitura da ata da reunião anterior. A ata da 34ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Às 14h11min, havendo o número regimental, o presidente declara aberta a reunião. O deputado Eli Grilo, segundo secretário, a DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues, o deputado João Leite, primeiro secretário da DOC, lê a correspondência, constante na mensagem número 19 de 2019, encaminhando 38 emendas ao projeto número de lei número 367 de 2019 do governador do Estado e de ofícios. Isso posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra dos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de lei número 676, 678, 684 e 685 de 2019, os requerimentos número 907 a 910, 916 a 927 e 930 a 934. Os requerimentos ordinários, números de 386 a 388, 391, 394, 397, 412, 415, 417, 419, 420, 422 e 445. E comunicação do deputado Sábio Souza Cruz. Após questão de ordem suscitada pelo deputado Carlos Pimenta, proferem discursos dos deputados Sargento Rodrigues, Cleitinho Azevedo, Betão e Mauro Tramonte. A seguir, o presidente suspende a reunião por duas horas para entendimento entre as lideranças sobre a apreciação das matérias constantes. Reabertos os trabalhos e esgotado o prazo destinado a essa parte e a primeira fase da ordem do dia passa a segunda parte da reunião. Em sua segunda fase, momento em que suscita a questão de ordem do deputado Alencar da Silveira Júnior. Anunciando o prosseguimento da discussão em turno único do projeto de lei número 367-2019, faz uso da palavra para continuar a discussão a matéria o deputado Cristiano Silveira. Nesse passo, faz uso da palavra para discutir o projeto o deputado Dorgal Andrada. Esgotada a hora destinada a essa reunião, a presidência informa ao plenário que está encerrada, nos termos do artigo 274 do Regimento Interno, a discussão em turno único do projeto de lei número 367, uma vez que permaneceu em ordem do dia por quatro reuniões. E que, no decorrer da discussão, foram apresentados ao projeto mais 98 emendas, sendo uma dos deputados, Cássio Soares, Braulio Braz, Bruno Engler, Celinha do Citrocel, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Delegado Aligrilo, Dorgal Andrada, doutor Paulo, doutor Wilson Batista, Duarte Bechira, Oswaldo Lopes, repórter Rafael Martins, Zé Guilherme, Zé Reis e Sargento Rodrigues. E das deputadas, Delegada Sheila e Ione Pinheiro. Uma da deputada Leninho, do deputado ao deputado Leninho, e dos deputados Carlos Pimentas, Tadeu Martins Leite e Zé Reis. Oito, do deputado Betão, cinco do deputado Alencar Silveira Júnior, duas das deputadas Ana Paula Siqueira e Delegada Sheila, e dos deputados Cássio Soares e Gustavo Mitre. Quatro, do deputado João Leite, duas do deputado Dalmo Ribeiro, duas do deputado Raul Belém, duas da deputada Sheila, uma do deputado Eli Grilo, duas da deputada Beatriz Serqueira e do deputado Celinho do Citricel. Duas da deputada Ana Paula Siqueira, uma dos deputados André Quintão e Ulisses Gomes, duas do deputado Sargento Rodrigues, uma dos deputados André Quintão, Ulisses Gomes, Betão, Celinho do Citricel, Cristiano Silveira, Dr. Jean Freire, Elismar Prado, Gustavo Santana, Léo Portela, Marquinhos Lemos e Professor Cleito. E das deputadas Ana Paula Siqueira, André de Jesus, Beatriz Serqueira, Leninha e Maria Elia Campos. Três do deputado Sábio Souza Cruz, uma do deputado Antônio Carlos Arantes, uma da deputada Marília Campos, quatro do deputado Noraldino Júnior, uma da deputada Ione Pinheiro, dos deputados André Quintão, Antônio Carlos Arantes e Zé Guilhermes. Três do deputado Coronel Sandro, seis do deputado Dorgal Andrade, uma do deputado Duarte Bechir, uma do deputado Neilando Pimento, uma da deputada André de Jesus, uma do deputado Cristiano Silveira, uma dos deputados Ulisses Gomes, Antônio Carlos Arantes, Cristiano Silveira, Duarte Bechir e Professor Cleito. E 38 do governador do Estado. A presidência, nos termos do inciso primeiro do artigo 228 do Regimento Interno, informa ao plenário que deixou de receber por tratarem de assunto não versado na proposição principal as emendas número 314 e 315 do deputado Dorgal Andrade, a emenda 316 do deputado Duarte Bechir e a emenda número 321 do deputado Coronel Sandro. Informa que deixou de receber, nos termos do inciso 3 do artigo 173 do Regimento Interno, a emenda número 308 do deputado Noraldino Júnior, por guardar identidade com a emenda 192 e que as emendas número 282, 313, 319 e 365 foram retiradas pelos autores. O presidente, nos termos do artigo 145 do Regimento Interno, designará em momento oportuno um relator da matéria. Isso posto a presidência em ser a reunião, convocando as deputadas e os deputados para extraordinário de logo mais às 18 horas, nos termos do edital de convocação. e para a ordinária de quinta-feira, no dia 2 de maio, às 14 horas, anunciando a ordem do dia. Levanta-se a reunião. Lidado. Em discussão, a ata. Não havendo para quem sobre ela se manifeste, dou-a por aprovada. Pela ordem, senhor presidente. A presidência passa a fazer a leitura de ofício encaminhado a esta casa, nesta data, pelo excelentíssimo senhor Custódio de Matos, secretário de Estado de Governo. Senhor presidente, o governo do Estado tem acompanhado atentamente o debate em torno das ações de educação básica em tempo integral nas escolas da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais. Valiosas contribuições foram apresentadas pela Assembleia Legislativa no sentido da retomada e aprimoramento da educação básica em tempo integral, destacando a importância desta ação para nossos jovens e para diversas regiões do Estado. buscando atender as sugestões apresentadas pela Assembleia e observando as graves restrições financeiras pelas quais passa o Estado, nos comprometemos a implantar imediatamente 30 mil vagas de ensino integral e ampliar esse número em mais 25 mil vagas em agosto do corrente ano, totalizando 55 mil vagas. A partir de agosto, o programa será implantado, já em novo formato, aprimorado com a oferta da nova grade curricular. No ano de 2020, serão implantadas 55 mil vagas adicionais, totalizando 110 mil vagas de ensino integral, contando, para tanto, com o inestimável apoio da Assembleia Legislativa, no sentido de alocar os recursos necessários quanto da discussão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Certo de contar sempre com a colaboração dos representantes do povo mineiro no aprimoramento das políticas públicas estaduais, mais atenciosamente custódio de Marcos, secretário de Estado de Governo. Com a palavra, pela ordem, deputado Ulisses Gomes. Presidente, queria agradecer a oportunidade e, antes de entrar na pauta da questão de ordem, eu queria apenas registrar a satisfação da leitura de V. Exª com relação ao comunicado do secretário de Governo, registrando, através da liderança de V. Exª nessa Casa e de todos os blocos, das lideranças, dos líderes dos blocos, dizer que a ação coletiva da Assembleia mostra, mais do que nunca, que o trabalho feito pelos professores e a cobrança, essencialmente, das famílias por essa tão importante demanda com relação ao ensino de tempo integral no Estado de Minas Gerais, tornou-se uma política pública essencial de apoio às famílias, às crianças e, obviamente, a questão educacional. Então, registrar nesta carta o encaminhamento coletivo que essa Casa faz, através de seus líderes, de V. Exª, que fez com que o governo revesse sua posição e desse aqui esse encaminhamento. Tenho certeza que outros deputados poderão falar nesse sentido no momento que a gente for encaminhar o projeto. Pela ordem, Sr. Presidente, nesse sentido, eu queria aqui pedir a V. Exª atenção para que suspendesse a reunião, haja vista que tamanho o debate da relevância desse projeto da reforma administrativa. De tantos temas que envolvem esse projeto, foi encaminhado, neste momento, neste minuto, o parecer do deputado João Magalhães para que a gente pudesse ter acesso. Então, nesse sentido, para que a gente tenha alguns minutos, algum tempo concedido, V. Exª, eu pediria suspensão dos trabalhos dessa reunião, até que a gente se debruçasse um pouco mais a fundo sobre este parecer que foi encaminhado este minuto e a gente pudesse estudar. Então, eu peço a V. Exª, pela ordem, a suspensão temporária, a suspensão temporária desta reunião. Sr. Presidente, pela ordem, antes de suspender, por favor. Sr. Presidente, pela ordem, antes... Com a palavra, deputado Alencar da Silveira Júnior, pela ordem. Eu tenho duas coisas aqui. Eu fico feliz quando eu vejo uma leitura dessa numa proposta, numa proposta, senhores deputados, do governo. Mas fico triste quando vem assinado pelo secretário de governo. Amanhã, o secretário de governo, se não ficar e não continuar, que secretário pode sair e chegar na hora que chegar, o governador vai falar o seguinte, quem assinou foi o secretário de governo. Essa proposição tinha que ter sido assinada, Sr. Presidente, pelo governador de Minas, Sr. Zema, ele que tem que fazer o compromisso com essa casa. Não é o secretário de governo, não. Secretário não tem mandato, Sr. Presidente. Secretário de governo não tem mandato. Secretário de governo pode ser exonerado na hora que for. E quantos nós vimos ser exonerado? amanhã, chegou, falou, vamos exonerar e está embora. E aí, o que vai falar? Eu não estou cumprindo como, não estou cumprindo porque o secretário que assinou, quem fez a proposta foi o secretário. Quem tem que assinar, Sr. Presidente, uma proposta dessa natureza e tão importante que é, tem que ser o governador, Sr. Zema, lá do Guaralácio. Muito obrigado. Pela ordem, Sr. Presidente. Com a palavra, pela ordem, deputado Cássio Soares. Sr. Presidente, nobres colegas, caro deputado Alencar da Silveira, muito pertinente a sua colocação nesse momento e é exatamente por isso que nós estamos, neste momento, aqui nesse plenário, colhendo as assinaturas dos nobres colegas, deputados e deputadas, para entrar nessa casa com uma proposta de emenda constitucional para que o Estado de Minas Gerais possa honrar com o ensino integral nas escolas, assim como foi colocado desde o final do ano de 2018. Então, dessa forma, meu caro deputado Alencar, independente de quem esteja na cadeira, mesmo o governador, será uma norma constitucional caso essa casa entenda que deva prosperar essa proposta e seja aprovada em plenário. Muito obrigado, seu presidente. A reunião está... Espera, espera, presidente, só uma questão rápida. Com a palavra do deputado Gustavo Aladar. Gente, se nós formos começar, estamos no segundo ou terceiro mês do governo, terminando o quarto mês, se nós não levarmos em conta ou não confiarmos na assinatura de um secretário de governo, nós não vamos em lugar nenhum mais. É melhor parar. É melhor a gente parar a negociação da Assembleia com o governo de uma vez. Se a Assembleia e os líderes, e os líderes em especial, não confiarem na palavra de um secretário de governo, é melhor a gente parar com isso de uma vez. Vamos fechar a porta aqui e ir embora para casa. está suspensa a reunião para entendimentos. Suspensa neste momento a reunião extraordinária desta noite para entendimentos em relação aos deputados. Foi lido o plenário... comissão de trabalho que realiza um debate em relação à usina de biodiesel da comissão que existe em Montes Claros na região norte do estado e está sob ameaça de fechamento para voltar ao plenário onde a reunião extraordinária desta noite foi reaberta e os deputados neste momento pedem a recomposição de coro. Vamos ao plenário mostrar os trabalhos disso recomposição de coro neste momento aqui no plenário. Marco Antônio durante esse período de suspensão a gente pode falar alguma coisa em relação à expectativa dessas alterações propostas pelo governador? Na verdade durante esse período de suspensão os líderes de blocos e suas assessorias técnicas estavam fazendo uma conferência em relação ao texto do substitutivo que será apresentado pelo relator deputado João Magalhães conferindo todas as modificações que foram catadas as emendas que também foram rejeitadas para que possam eventualmente pedir destaques para votação em separado durante o encaminhamento da análise aqui no plenário e ficar cientes também de todo o conjunto de modificações é um projeto bastante denso foram mais de 367 emendas apresentadas ao texto dessas 295 foram recebidas e sobre todas elas o relator vai ter que decidir se acolhe ou não essas 295 emendas e isso vai ficar claro a partir da apresentação do seu relatório vamos mostrar a imagem do plenário quando a gente vai comentando o plenário neste momento está cheio muitos parlamentares presentes aqui e o deputado Agostinho Patrus pediu a recomposição de coro isso é uma sinalização de que eles devem votar né Marco Antônio a disposição dos deputados ainda é de votar esse projeto nessa noite de terça-feira a casa está com o coro alto de deputados a gente observa aqui deputados de todos os blocos presentes no plenário e o procedimento de recomposição de coro é feito justamente em momentos que antecedem as principais votações da casa para que os deputados compareçam ao plenário permaneçam aqui e possam se manifestar sobre todos os pontos do projeto da reforma administrativa a partir da apresentação do relatório para o deputado João Magalhães é, pelo que a gente percebe assim parece que uma vontade de que esse projeto seja votado hoje mesmo o coro está bem qualificado a disposição dos líderes é essa a gente já falou aqui mais cedo mas podemos recordar para o telespectador da TV Assembleia um acordo firmado entre o governo Zema e líderes da Assembleia em torno da retomada de vagas de ensino integral no Estado é que abriu caminho para que a votação da reforma administrativa fosse possível nessa terça-feira por esse acordo o secretário de governo Costório Matos enviou um ofício aqui à Assembleia em que o governo se compromete a restituir 25 mil vagas nas escolas de tempo integral a partir de agosto desse ano e outras 55 mil vagas no início do ano letivo de 2020 o que dará 110 existentes hoje né É a 110 que existiam até o ano passado o governo Zema fez um corte de 80 mil vagas para esse início do ano letivo de 2019 mantendo o ensino integral apenas em 30 mil escolas em 30 mil vagas de ensino integral e aí seriam retomadas então 80 mil vagas até o início do ano letivo de 2020 repondo esses cortes que foram anunciados no início do governo Zema A gente vê que a restituição agora está na segunda chamada a recomposição de coro é um momento em que os parlamentares são chamados nominalmente para estarem presentes aqui em plenário e prosseguirem com a votação deste projeto da reforma administrativa que já está há quase um mês 30 dias 30 dias trancando a pauta do plenário isso aconteceu a partir do final de março dia 27 de março agora a reforma foi encaminhada à assembleia logo no início de fevereiro após a posse dos deputados para a 19ª legislatura ela tramitou aqui em regime de urgência mas não recebeu pareceres das comissões da casa passando então a tramitar em turno único aqui no plenário onde ela trancou a pauta por 10 reuniões na semana passada iniciou-se a discussão da matéria em reuniões já no fim da semana passada ao longo desse processo foi muito importante o trabalho das comissões temáticas da assembleia debatendo pontos da proposta o que levou inclusive a recurso por parte do governo Zema especialmente a gente pode citar aqui a retirada de tramitação do ponto que previa a incorporação da escola de saúde pública à secretaria de saúde do setor a escola de saúde pública então permanecerá como órgão autônomo a partir de uma mobilização foi abraçada por vários deputados da casa dos mais diversos grupos políticos também a questão do IPZENG que não será transferido para a secretaria de fazenda como o governo Zema prevê inicialmente houve também resistências de deputados de servidores do instituto e será mantido então o instituto sob a guarda da secretaria de planejamento Ok, vamos aguardar o resultado portanto desta recomposição de quórum na extraordinária desta noite 67 senhores e senhores deputados presentes também presente não havendo matéria a ser apreciada na primeira fase a presidência passa a segunda fase da segunda parte da reunião com a discussão e votação da matéria constante na pauta votação em turno único do projeto de lei número 367 barra 2019 do governador do estado que estabelece a estrutura orgânica do poder executivo e da outras providências esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer designado redator em plenário deputado João Magalhães fez uso do prazo regimental e emitiu parecer sobre o projeto e as emendas recebidas antecipadamente opinando pela aprovação do projeto na forma do substitutivo número 2 que apresentou encerrada a discussão do projeto com o recebimento de mais 89 emendas nos termos do parágrafo 2 do artigo 145 do regimento interno a presidência designa relator da matéria o deputado João Magalhães indaga de vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental sim senhor presidente parecer está pronto com a palavra o relator deputado João Magalhães para emitir seu parecer sobre o menos senhor presidente senhoras e senhores deputados senhoras e senhores deputado João Magalhães tem vossa excelência a palavra eu gostaria que vossa excelência pudesse fazer a leitura na íntegra de todo o substitutivo para que a gente possa tomar conhecimento o que contém substitutivo qual que é a versão final para que a gente possa tomar conhecimento e votar de forma tranquila perfeitamente perfeitamente deputado imprimindo cópia ali a impressora deu problema parecer sobre as emendas números 270 a 323 e 362 a 367 e sobre as emendas contidas na mensagem 19 de 2019 do governador do estado apresentadas em plenário ao projeto de lei 367 2019 de autoria do governador do estado encaminhado a esta casa por meio da mensagem 10 de 2019 o projeto de lei análise estabelece a estrutura orgânica do poder executivo e da outras providências publicado no diário legislativo de 8 de fevereiro de 2019 foi o projeto distribuído às comissões de condições de justiça de administração pública e de fiscalização financeira e orçamentária designado relator em plenário foi emitido parecer sobre o projeto e sobre as emendas de números 1 a 269 e o substitutivo número 1 do governador do estado recebidos antecipadamente nos termos do artigo 138 parágrafo 4 do regimento interno cumpre agora emitir parecer sobre as demais emendas apresentadas no decorrer da discussão a proposição e análise pretende estabelecer uma nova estrutura orgânica para o poder executivo notadamente no âmbito da administração pública direta com vistas a redução do custo da máquina pública e a garantia de maior eficiência administrativa emitido o parecer sobre o projeto e sobre as emendas recebidas antecipadamente foi apresentado o substitutivo número 2 que acolheu integralmente as emendas de número 21 a 23 26 61 69 70 71 75 82 84 101 104 145 160 164 174 177 204 205 207 211 222 244 245 247 249 253 255 260 261 262 264 265 295 e as propostas do governador bem como procedeu outros azuis de técnica legislativa no projeto tais emendas são de autoria dos seguintes deputados coronel Henrique Charles Santos Leninha Fernando Pacheco e Raul Belém Arlen Santiago Carlos Pimenta Gil Pereira Zé Reis Tadeu Martins Leite Virgílio Guimarães Sávio Souza Cruz Céline do Sintrocel Antônio Carlos Arantes Ana Paula Siqueira Dalmo Ribeiro Silva Duarte Bechir Beatriz Serqueira e André Quintão e Ulisses Gomes Cadê um? Dois Cadê um? Foi acolhido parcialmente um substitutivo número dois o conteúdo de proposta de emendas seguintes deputados Coronel Henrique Arlen Santiago Carlos Pimenta Gil Pereira Zé Reis Leninha Tadeu Martins Leite Virgílio Guimarães Noraldino Juno Raul Belém Gustavo Santana Oswaldo Lopes Beatriz Serqueira Sávio Souza Cruz João Vitor Xavier Professor Ineu Celido Citrocel Professor Cleito Ana Paula Siqueira Dalmo Ribeiro Silva Antônio Carlos Arantes André Quintão Ulisses Gomes Bosco e André de Jesus Governador do Estado encaminhou a mensagem 19 de 2019 propondo alterações no texto da proposição passamos a análise das novas emendas apresentadas durante a discussão as emendas de número 270 272 273 274 275 276 277 278 279 281 283 284 287 289 290 291 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 307 308 309 310 311 317 318 320 322 323 362 363 364 366 367 por contrariarem a estrutura administrativa repartição de competências entre as secretarias propostas bem como por implicar aumento de despesa ou por não possuir pertinência temática não merecem acolhida apresentamos o substitutivo número 3 com o objetivo de aprimorar o texto da proposição e acolher o conteúdo de novas emendas apresentadas em plenário e das contidas na mensagem 19 de 2019 do governador do estado no referido substitutivo procedemos em síntese as seguintes alterações em relação ao texto substitutivo número 2 anteriormente apresentado inclusão na estrutura da secult de uma assessoria de audiovisual especificação das superintendências gerências regionais de saúde bem como de superintendências regionais do meio ambiente alteração do número das superintendências regionais de fazenda alteração da vinculação da FUCAM da CEDESI para a Secretaria de Estado de Educação previsão de um secretário adjunto para a CEPLAG alteração da composição do CEPT-MG CEPT-MG retorno da regularização fundiária rural para a CEPA as emendas de número 271 283 285 286 293 292 306 310 303 foram incorporadas no substitutivo número 3 o conteúdo das emendas 312 do deputado coronel santo 288 do deputado Dalmo Ribeiro Silva e 362 dos deputados delegada deputada Ana Paula Siqueira Cássio Soares e Gustavo Midos foram incorporadas parcialmente ao substitutivo número 3 conclusão opinamos pela aprovação do projeto de lei 367 de 2019 na forma do substitutivo número 3 a seguir redigido e pela rejeição das emendas 1 3 4 5 6 7 9 13 24 25 26 28 27 29 30 31 32 33 34 35 36 37 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 53 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 73 74 81 83 87 89 90 91 92 93 94 95 95 96 98 101 102 103 104 106 107 108 109 110 111 112 113 113 114 115 116 118 119 121 122 123 126 129 130 132 133 134 136 137 138 139 141 142 144 145 146 150 151 152 153 153 156 157 158 159 161 162 164 166 167 168 170 174 176 178 179 184 185 186 190 191 192 193 194 195 197 198 199 200 201 202 203 205 206 207 208 209 210 212 213 214 215 216 218 219 220 221 223 224 226 227 230 231 232 234 235 236 238 239 247 249 253 254 264 266 269 270 272 273 274 275 276 277 278 279 281 281 284 287 288 289 290 291 293 294 295 296 297 298 299 300 301 301 301 302 303 305 307 308 309 311 312 317 322 323 362 362 364 367 366 367 301 Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados o substitutivo número 1, apresentado pelo governador do estado, e o substitutivo número 2, e as emendas de número 19, 21, 22, 23, 38, 69, 70, 71, 72, 75, 78, 82, 84, 35, 86, 88, 97, 160, 177, 188, 189, 96, 204, 211, 222, 225, 225, 228, 229, 244, 245, 255, 260, 261, 262, 265, 271, 283, 285, 286, 292, 306 e 310, bem como as emendas contidas na mensagem 19, 2019, do excelentíssimo senhor governador do estado, esse é o relatório do seu presidente, e solicito a vossa excelência a dispensa da restante leitura do relatório, uma vez que o mesmo já foi distribuído a todos os líderes e membros desta casa. Diante da solicitação do deputado João Magalhães, indago aos líderes se há necessidade da leitura completa do parecer. Com a palavra, deputado Gustavo Valadares. Nosso bloco se sente contemplado com a leitura já feita pelo deputado João Magalhães, presidente. Com a palavra, deputado Cássio Soares. De acordo, senhor presidente. Com a palavra, deputado Sávio Souza Cruz. Também o bloco Minas tem história, está contemplado até porque a prévia do relatório foi distribuída e discutida entre os membros naqueles pontos mais cruciais. Com a palavra, deputado Luiz Humberto. Senhor presidente, só faço a retificação, a emenda 19 de autoria da deputada Marília Campos, ela está acatada no relatório, mas por um erro de digitação, ela não consta como aprovada no relatório. Só faço a retificação e solicito a consultoria que promova a troca só desta folha, para ficar corretamente no relatório. Com a palavra, deputado Luiz Humberto. Concordo também, senhor presidente. Presidente, pela hora. Só terminar com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Senhor presidente, em nome do nosso bloco também, com o líder, deputado André, Bloco Democracia e Luta, nós tivemos tempo para debruçarmos e debatermos sobre essa última proposta do relatório, mas eu indago a vossa excelência, sem necessidade da leitura total do parecer, a justificativa de não ter acatado a emenda 320 do deputado Cristiano Silveira, que diz respeito ao desmemoramento da Secretaria de Cultura e Turismo, e as emendas das deputadas Andréia e Marília, respectivamente, emendas número 135 e 304, que dizem respeito à superintendência de política de mulheres. A decisão pelo não recebimento das emendas é porque elas são inconstitucionais, uma vez que focam em despesas e geram novas despesas, e que a iniciativa para essas emendas deve partir do Executivo. Portanto, a presidência, na sua atribuição, concorda com o parecer do deputado João Magalhães. Presidente, pela ordem. Com a palavra, pela ordem, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu concordo, em parte, com o apelo aqui de vossa excelência, que, obviamente, corrobora com a fala dos líderes, mas nós temos um parecer, presidente, um substitutivo de número 3, com 109 páginas. Até para que a gente evite um encaminhamento mais longo, tem algumas questões aqui que são de fácil, fica mais fácil sanar, ouvindo, ouvindo o deputado João Magalhães, que emitiu o parecer em questões que a gente havia colocado, a vossa excelência, e que a gente não teve ainda o retorno do próprio relator, e até mesmo saber do próprio relator, se houve alguma inovação no texto. Porque depois, uma casa com mais de 60 deputados presentes, não pode reclamar que não teve acesso a um parecer tão longo como esse. Então, eu queria que a vossa excelência pudesse suspender a reunião por cinco minutos, que é o tempo suficiente para a gente conversar com o relator e buscar aqui a resposta que a gente necessita ter nesse momento, presidente. Eu imagino, deputado Sargento Rodrigues, com o respeito que vossa excelência sempre nos merece, pela sua atuação na casa, que se nós pudéssemos ouvir, em primeiro lugar, a deputada Marília e a deputada Andréia, nesse período em que as deputadas vão levantar as suas indagações, o relator tira as dúvidas e estará à disposição também para responder aos deputados a respeito de dúvidas ou indagações a respeito do parecer. É no sentido de agilizarmos a votação, uma vez que iniciamos hoje, 10 horas da manhã, a nossa discussão, temos há quatro sessões discutido esse projeto, e imagino que, pelo adiantado da hora e pela produtividade da casa, seja importante ouvirmos a deputada Marília e a deputada Andréia de Jesus. Com a palavra, a deputada Andréia de Jesus. Então, presidente, boa noite a todos, boa noite a quem está acompanhando. É com muito pesar que eu venho aqui reconhecer que a emenda que nós fizemos para garantir o mínimo de estrutura para a Secretaria de Cultura, ela não foi acolhida. Nós fizemos primeiro uma emenda para garantir que a Secretaria de Cultura mantivesse a sua secretaria e não a fusão, ou essa confusão com o turismo. Infelizmente, o que o governo Zema está apresentando não se trata de reforma, mas sim de um projeto ideológico de fim do Estado, porque as políticas públicas ficarão, sim, comprometidas. Não se trata só da Secretaria de Cultura, mas também as políticas voltadas para as mulheres, o número de feminicídios crescendo, e com esse modelo de Estado que ele está apresentando, as políticas das mulheres ficarão prejudicadas. Também fizemos emenda para garantir política de promoção da igualdade racial, isso também não foi atendida. Então, não temos superintendência, só temos mencionado a competência da CEDESI para acompanhar as políticas das mulheres em questão racial. Então, isso também é um dano para a população de Minas Gerais, isso é importante ficar registrado. em relação à política da Secretaria de Cultura. Para a redução de danos, nós apresentamos uma emenda hoje para que a estrutura mínima de ciclo-superintendência se mantivesse, ela também não foi acolhida. Quero registrar aqui que não se trata o argumento jurídico de que não é competência da Casa, nós não estamos criando uma nova secretaria. O que nós trouxemos para a emenda é a tentativa de manutenção da política que o ciclo orçamentário garante. Então, tem orçamento para 2019, para a Secretaria de Cultura e para as políticas voltadas para as mulheres e a promoção da igualdade racial. Era só o cumprimento desse dever do governador de manter essas políticas. Então, também acho importante registrar que com a extinção da Secretaria de Cultura como órgão autônomo, vamos sim extinguir a política da cultura no interior, porque vai ficar uma política de cultura só voltada para Belo Horizonte, com pequenas ações que não atendem o Estado de Minas Gerais. Então, a política de cultura viva, que é a dos nossos povos e comunidades tradicionais que estão hoje no norte de Minas, no Jequitinhonha, vão sim deixar de existir, porque sem a superintendência de interiorização, essa política será extinta no Estado de Minas Gerais. Então, esse registro, presidente, era importante trazer. Vamos continuar na luta, nas ruas, porque isso que está dizendo que é reforma para nós só se trata de um projeto ideológico neoliberal de fim do Estado, do Estado social e das políticas sociais. Pela ordem, presidente. Com a palavra, deputada Marília Campos. Apenas manifestar, senhor presidente, senhores deputados e deputadas, nós conseguimos ser acolhidos numa emenda que nós apresentamos para o relator para contemplar as diversidades e, particularmente, as competências no que diz respeito às políticas de igualdade entre homens e mulheres. Na expectativa de que a gente tivesse uma estrutura administrativa na secretaria que pudesse implementar, planejar as políticas para as mulheres do nosso Estado. Fomos parcialmente atendidos, mas, infelizmente, a nossa proposta, que se reflete na emenda 304, não foi acatada. Eu queria aqui lamentar que eu acho que isso é um prejuízo a um segmento que é a maioria da população, que são as mulheres do nosso Estado. Obrigada. Com a palavra, deputado Cristiano Silveira. Presidente, eu quero que registre em ata a minha inconformidade com o não acolhimento da emenda. Eu reconheço, presidente, que essa casa teve conquistas importantes. Importante conquista o debate da escola em tempo integral, ainda que não seja o que nós gostaríamos, que é a manutenção plena do serviço, mas conseguimos algum compromisso e também agora a apresentação da proposta de emenda da Constituição que nós estamos assinando na manutenção da escola em tempo integral. Reconheço que a retirada da escola de saúde da pauta, da agenda, da discussão dessa Assembleia, também por uma luta que é a que nós fizemos, foi importante. Reconheço conquistas na área da CEDESI, reconheço que nós avançamos e avançaremos, tenho certeza, na questão do IPCENG, que é uma pauta cara e nós temos debatido. São avanços, sim, presidente. Mas, olha, o esforço que nós temos feito nos últimos dias de estudar de conversar com os movimentos sociais, de conversar com os empresários, com os produtores culturais, de mandar carta para cada colega que está aqui, de fazer audiência pública. O deputado Mauro Tramontes esteve junto, o deputado Jean foi em sua comissão, o deputado professor... Cadê o professor Cleito? Esteve lá conosco. O professor Irineu. A casa, na minha opinião, perde a oportunidade de prestar um importante serviço para Minas Gerais e, consequentemente, para o governo, ainda que ele discorde. Eu sei que o esforço do governo é para poder diminuir as estruturas, diminuir secretarias, diminuir os espaços. Nós sabemos disso tudo, mas nós conseguimos explicar em todo esse tempo, me desculpe, relator, mas nós conseguimos explicar em todo esse tempo que nós não estamos falando em custos, sem investimento na preservação da memória, da cultura, na preservação da identidade de Minas, do nosso patrimônio. Nós conseguimos provar que o turismo teria robustez de retomar o desenvolvimento econômico que o Estado precisa para não passar eternamente a dependência do setor minerário, por exemplo. Então, eu lamento profundamente que a nossa emenda não tenha sido acolhida como forma de colaborar como as outras defesas que fizemos e tivemos êxito nesse sentido. Lamento e quero que registrem ata a minha insatisfação. E vou dizer mais, presidente. Não termina aqui. Se não tivemos êxito na questão estrutural da reforma administrativa, não tenham dúvida que essa luta permanecerá na luta da garantia da política pública, seja para a cultura ou seja para o turismo. Voltaremos para os movimentos, nos reorganizaremos, teremos ainda mais força. E nós vamos brigar pelo orçamento, nós vamos brigar pelo plano plurianual, nós vamos brigar pelo plano estadual de cultura, que é lei, que foi aprovada por essa casa, e nós vamos brigar pelo turismo. A luta, companheiros, e o recado fica para o governo, ela só está começando, ela não termina aqui. Lamento, mas me energizo na luta que nós temos que fazer. Obrigado, presidente. Com a palavra, deputado Mauro Clamonte. Presidente, rapidamente, só um minutinho, rapidamente. Com a palavra, o relator, deputado João Magalhães. Só esclarecendo melhor ao deputado Cristiano, a coisa que mais machuca o relator, não poder atender todas as demandas de todos os deputados. Por ordem, por uma questão de ordem regimental, por uma questão de ordem regimental, nós, deputados, nós não podemos criar novas estruturas. Isso é prerrogativa do Executivo. Ela é prerrogativa do Executivo. Quando a gente vai separar duas secretarias, você está criando uma nova estrutura. E essa nova estrutura, só o governador, através da mensagem, poderia nos contemplar. Infelizmente, sinto muito. Nós conversamos isso com vossa excelência durante o dia. A gente fica triste, porque a gente sabe a importância que seria essa emenda que vossa excelência apresentou. Senhor presidente, com a palavra, deputado Mauro Clamonte. Senhor presidente, demais deputados, eu também só venho a lamentar e eu espero que essa casa não se arrependa. Eu espero que o turismo e a cultura não virem uma salada de fruta no futuro, aonde nós possamos perder o rumo, o rumo da nossa cultura, o rumo da nossa história. Eu espero que os museus não fiquem esquecidos, os nossos vultos não fiquem esquecidos, que nada fique esquecido da cultura. eu espero que nós aqui não podemos nos arrepender no futuro por causa disso, de ter votado essa fusão aí. É lamentável, porque quando nós propusemos essa fusão, nós propusemos essa divisão, é porque a fusão não era uma maneira de gastar mais, pelo contrário, já existia uma coisa que existe, tem uma aqui, outra ali, por que seria um gasto a mais, como eu penso, igual o nosso colega Cristiano. De jeito nenhum, eu acho que se continuasse cada secretaria, onde estava, da maneira que está, eu não acredito que seja aumento de despesas. Então, eu lamento, espero que o futuro possa ser aí muito bom conosco, que nós não enterremos a história e a cultura das nossas Minas Gerais, porque um Estado que não tem uma história e uma cultura não é um Estado. Obrigado. Com a palavra, deputado Jean Freire, em seguida, vamos ouvir o deputado Raul Belen e o deputado Sargento Rodrigues e vamos fazer uma interrupção para que o relator possa esclarecer mais alguma dúvida, para que logo em seguida nós possamos começar com a votação. Com a palavra, deputado Jean Freire. Senhor presidente, primeiro, eu gostaria de reconhecer, sim, alguns avanços nas discussões. e gostaria aqui de parabenizar o deputado Guilherme, a maneira que ele conduziu e que dialogou conosco. E, dentre os pontos que avançamos, eu gostaria de destacar realmente a manutenção, a autonomia da escola de saúde pública. Acho que é um ganho de toda essa casa, eu que solicitei a audiência pública para debater esse tema, mas é um ganho, sobretudo, e parabenizar aqueles servidores daquela escola. Eles têm o sentimento de pertencimento. Pena que esse sentimento de pertencimento também não foi respeitado em outras questões. Digo aqui na questão da cultura. Quero destacar essa cultura. Se tem um povo, se tem um povo que tem um sentimento de pertencimento no que faz o pessoal da cultura. Nós vivemos, crescemos, ouvindo todos falarem que Minas tem a vocação cultural, que Minas tem a vocação do turismo. É hora, já passa da hora da gente realmente investir nessas questões para que essas duas áreas ajudem a fazer o desenvolvimento desse Estado de Minas Gerais. Está claro, e na audiência que nós fizemos ontem, está claro que é um casamento arranjado, onde nem o noivo nem a noiva querem se casar, mas está sendo casado de maneira forçada e a gente não pode aceitar isso. Eu quero aqui também, senhor presidente, que fique esse registro, que essa luta está iniciando, que nós estaremos juntos, eu como presidente da Comissão de Participação Popular, sempre atento ao anseio do povo, de ouvir as pessoas e é nítido, em todos os espaços onde nós andamos nesse Estado, a importância que a cultura e o turismo pode ter nesse Estado e não está sendo dada essa importância. Eu não vejo como criação de cargos de estrutura, é uma estrutura que já existe, assim como a escola de saúde pública também já existe e o governo entendeu e fez o melhor, que era manter a escola de saúde pública. Eu não vejo aí criando cargos e fico preocupado, deputado Cristiano, se realmente a política pública vai ser mantinda, porque está extinguindo algumas superintendências. Então, fico preocupado na questão, por exemplo, da interiorização da cultura. Fica que o meu pesar, o meu sentimento dessa emenda não tenha sido aceita. Com a palavra, deputado Raul Belen. Eu quero, senhor presidente, caros colegas, caras colegas deputadas, caros colegas deputados, agradecer aqui a todos os deputados pelo trabalho e o empenho para a manutenção da escola de saúde pública, que nós sabemos que é extremamente importante essa manutenção com a independência, com a força que a escola tem. Nós sabemos que os nossos servidores da área de saúde são formados nessa escola. Então, era um grande atraso tornar essa escola de saúde dependente da Secretaria Estadual de Saúde. E eu quero cumprimentar também os colegas e as colegas deputados pelo trabalho para que não se perdesse a questão do ensino de tempo integral. Nós fizemos aqui uma fala e pedimos a união de todos para que isso não acontecesse de forma alguma, demonstrando o retrocesso que seria. Então, eu entendo que a Casa se uniu por Minas Gerais e que nós já temos agora uma PEC para garantir que governador nenhum tira esse direito universal do nosso aluno, do nosso cidadão mineiro, que é a educação de tempo integral. Então, eu agradeço, agradeço muito a cada um de vocês por terem entendido e por estar apoiando a escola de tempo integral. Eram essas minhas colocações e agradeço o amigo Fernando Pacheco que foi autor junto comigo da emenda que manteve a escola de saúde pública com a sua autonomia. Muito obrigado a todos. Com a palavra deputado Sargento Rodrigues, logo em seguida faremos uma interrupção para os últimos esclarecimentos do relator. Presidente, eu, a princípio, as poucas informações que eu colhi do relator foram contempladas não na totalidade daquilo que nós desejamos, não só eu, como diversos deputados do bloco a qual pertencem, eu, deputado Eligrilo, deputado Coronel Sandro, Bruno Engler e outros deputados que compõem o nosso bloco Liberdade e Progresso. Houve alguns avanços, a gente entende que a reforma administrativa é necessária, nós precisamos enxugar a máquina pública, os servidores do nosso Estado, presidente, estão há quatro anos sem reposição das perdas inflacionárias e há três anos e quatro meses com salários parcelados, por isso nós apoiamos a reforma administrativa e acabei de tirar uma última dúvida com o deputado João Magalhães, nós tínhamos aqui um retrocesso, um retrocesso no substitutivo ainda número dois, que criava um conselho por decreto, por indicação do governador e era um retrocesso perante o projeto de lei que nós aprovamos aqui, o chamado Mar de Lamas, que foi uma lei que nós conseguimos aprovar e endurecer as regras de licenciamento ambiental, principalmente para as poderosas mineradoras que têm os seus tentáculos em todas as partes dos poderes, tanto do município, do Estado e da União. Mas eu quero aqui por fim, presidente, apenas dizer e um alerta aqui aos nossos líderes, a gente compreende o apelo de Vossa Excelência pela convergência, pelo entendimento, até pelo fato da matéria, essa é uma matéria muito importante, mas não há, não há uma previsão, não há, regimentalmente da dispensa da leitura de um parecer na sua integralidade perante a cor de líderes, não há, não há essa previsão regimental. Eu só peço, presidente, que em situações como essa, para que o conjunto de mais de 60 deputados que estão aqui desde cedo, não seja pego de surpresa por uma emenda que foi colocada sem que todos não tomassem conhecimento. É óbvio que a gente tem que confiar nas informações prestadas pelo relator, mas cabe e é dever de cada deputado pegar o substitutivo e fazer uma leitura. Foi assim que nós detectamos o substitutivo número 2, cuja relatoria coube ao mesmo deputado João Magalhães e que nós encontramos uma série de incongruências e de deformidades na proposta que havia sido apresentada. Eu espero, presidente, eu espero que ao poder apreciar essa matéria com mais calma ou parecer na sua integralidade, a gente não seja surpreendido com nenhuma nova matéria que não tenha sido fruto de um acordo, que não tenha sido fruto de um entendimento coletivo e de interesse acima de tudo, atender os interesses da sociedade. Apenas deixar isso consignado, presidente. Obrigado, vossa excelência. Só, deputado Alencar da Silveira, antes da palavra de vossa excelência, nós já havíamos colocado aqui que faríamos uma interrupção por cinco minutos ou o tempo que se julgar necessário para que o relator João Magalhães possa fazer os esclarecimentos finais. Eu tenho uma questão de ordem que nesses cinco minutos ele vai poder também colocar. Posso falar, presidente? Pode, com a palavra. Senhor presidente, o projeto chegou aqui nessa casa, todo mundo sabe quando o governador enviou para cá, essa casa debruçou e começou a trabalhar nesse projeto. Nessa reforma administrativa. Aí eu quero saber do relator o seguinte, chegou com quatorze secretarias, hoje nós vamos votar a Assembleia de Minas fez o papel dos 77 deputados aqui, juntamente com o relator, através de emendas, através de sugestões e hoje eu gostaria que o secretário explicasse qual foi e qual foi o papel da Assembleia. O que a gente vê hoje, senhor presidente? O que eu quero que vai acontecer? Eu acho que essa casa trabalhou durante todo esse tempo. várias foram as reuniões que nós fizemos, várias negociações que nós fizemos mostrando que a Assembleia tem como ajudar o governo que aí está. O governo que mandou para essa casa quatorze secretarias e nós já tínhamos até deputados falando em doze, treze, onze, dez e nós conseguimos chegar em quanto? Chegou com a economia, salvo engano, de trinta e dois milhões e aprovado do jeito que está, sai com quanto é a economia que a Assembleia ajudou o governo. A Assembleia de Minas fez a parte dele. 77 deputados, independente de partido, se é desse ou daquele partido. Eu acho que isso aqui tem que ser esclarecido para a opinião pública que nós do parlamento que graças a Deus a última pesquisa mostrou que a população acredita, a população mineira acredita em 23%, acredita num crescimento muito grande da aprovação desse parlamento. Então é isso que nós temos que mostrar. Nós temos que dar satisfação sim para o eleitor. Então cabe ao relator João Magalhães mostrar as diferenças e o que é que nós vamos fazer, o que nós vamos votar aqui. É hora de mostrar que Minas quer caminhar e quer crescer. E é hora de mostrar que a Assembleia de Minas independente de partido político se é novo ou se é velho, se é com mais tempo ou com menos tempo nessa casa, nós queremos fazer uma Minas cada vez melhor. então gostaria de ouvir do secretário, do relator essas opiniões, essas colocações, senhor presidente. Muito obrigado. Estão suspensos os nossos trabalhos para demais esclarecimentos que possam ser necessários ao relator. os requerimentos de votação destacados. Nove horas e trinta minutos voltamos neste momento a transmitir os trabalhos da reunião extraordinária desta noite. O deputado Agostinho Patruz acaba de reabrir os trabalhos. Vamos acompanhar. 67 e do deputado André Quintão, líder do bloco Democracia e Luta para a emenda número 238. A presidência defere os requerimentos de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do regimento interno. Em votação substitutiva número 3, salvo emendas. É só esclarecimento? É rápido. Com a palavra o relator João Magalhães em seguida já iremos entrar em processo de votação. Só para esclarecer a dúvida suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues. No artigo 117 do substitutivo está bem claro nós temos dois tipos de projeto público e privado. O projeto público o próprio secretário de meio ambiente ele determina que seja enviado a secretaria de projetos prioritários. contratar-se de projeto privado ele será submetido ao Conselho de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais. E suscitou uma dúvida aqui quem compõe esse conselho? Esse conselho foi criado pela Constituição de 88 e ele é composto por mais de 20 membros da sociedade civil do governo e ele é presidido pelo governador do estado e compõe vários presidentes de autarquias Federação de Indústria Associação Comercial então são quase 20 membros que deliberam da prioridade do projeto. Não obstante o presidente mesmo ele sendo considerado prioritário não foi flexibilizado em uma das crausas determinantes para que o mesmo seja remetido ao Copan para o licenciamento. os critérios são os mesmos não houve nenhuma flexibilização quanto ao licenciamento ambiental. Em votação substitutiva número 3 salvo emendas para encaminhar com a palavra deputado Ulisses Gomes Sr. Presidente senhoras deputadas senhores deputados público que nos acompanha uma boa noite a todos e a todas Sr. Presidente em nome do nosso bloco democracia e luta junto com o nosso líder deputado André Quintão nós tivemos uma oportunidade desses meses debruçados sobre esse projeto estudando ponto a ponto com o objetivo procurar garantir que as políticas públicas essenciais pudessem ser mantidos no estado nós temos algumas se não várias objeções nesse projeto mas temos que ressaltar também avanços que nós conseguimos aqui de forma muito coletiva tanto por iniciativa do nosso bloco quanto da iniciativa de vários deputados dessa casa no entanto Sr. Presidente não posso deixar de aqui registrar e lamentar da parte do nosso bloco as iniciativas das emendas que foram apresentadas e aqui na tentativa de destacá-las mas o fato de regimentalmente não ter sido acolhidas prejudica o fato da gente destacá-las para sim fazer o debate e a votação em plenário aquelas que os deputados anteriormente aqui tiveram a oportunidade de pautá-las a emenda 320 que diz respeito ao desmembramento da Secretaria de Cultura e Turismo é um ponto negativo doído para muitos do nosso bloco que seria um ponto de divergência para rejeitarmos o projeto um ponto que nos dá total condição presidente e deputados de dizer que nós somos contrários a esse projeto mas obviamente ninguém aqui é injusto em dizer que por mais caro que seja este ponto nós não podemos deixar de reconhecer avanços e conquistas significativas que a resistência o debate o aprofundamento e o diálogo que propusemos fazer a partir da compreensão dos demais líderes blocos e obviamente do governo fez com que o nosso bloco de forma conjunta viesse a encaminhar nesse sentido o voto favorável ao projeto destacando várias questões tanto no aspecto negativo que nós não vamos deixar de pautar cobrar os deputados que estão liderando esse processo como o deputado Cristiano que fez audiência deputado Jean e tantos outros deputados que aqui pautaram é um tema que é caro para nós não podemos deixar de aqui registrar mas obviamente desde o início nós dizíamos estamos dizendo e reconhecemos que um projeto de reforma administrativa mesmo hoje 30 de abril 4 meses de governo é um projeto que dá a cara dá o direcionamento de um governo e obviamente nós temos todo o direito e estamos questionando vários pontos mas de respeitar a forma como o governo se propõe a direcionar os rumos do nosso estado agora os nossos pontos onde a gente avançou algo que é uma conquista coletiva e o nosso bloco teve um papel fundamental nesse trabalho foi a garantia da retirada do projeto de lei que extinguia fazia mudança da escola de saúde pública do nosso estado e que teve desta casa uma defesa dos parlamentares de forma quase unânime e é uma conquista que merece ser aqui vangloriada a todo momento nós pautamos e que não aceitaríamos em nenhum momento a discussão da tramitação do projeto da reforma administrativa se não houvesse a retirada do projeto da escola de saúde pública então quero aqui registrar essa conquista importante que nos dá condições de apoiar a tramitação desse projeto como forma de reconhecimento da negociação legítima que todos aqui defenderam então os parabéns e o reconhecimento a todos aqueles que acreditaram ouviram e abraçaram a causa da escola de saúde pública uma escola que tem uma trajetória de mais de 70 anos do nosso estado uma formação de mais de 300 mil trabalhadores que tem na qualidade do seu serviço de saúde uma história que merece sempre ser reconhecida e queria registrar seu presidente que vários projetos vários questionamentos nós tivemos sobretudo com relação aos valores que nós estamos economizando nessa reforma administrativa foi divulgado pelo governador que era uma reforma de um bilhão de economia e nós provamos que essa reforma no projeto que aqui foi apresentado ela não é de um bilhão de reais ao longo de quatro anos ela não chega a 115 milhões ao longo de quatro anos ela significa cerca de 29 milhões por ano e a Assembleia ao aprimorar ao aprofundar mais do que está dobrando essa economia na faixa de 60 milhões de reais ao ano ou seja é um projeto do qual a Assembleia aprimorou e buscou fazer aquilo que o governo foi capaz de fazer que anunciou um corte de 80% de cargos que na verdade está correspondendo apenas 10% é importante registrar economias e nós vamos defender aqui mas foi a Assembleia que foi capaz de fazer essa redução e quero assim encerrar senhor presidente no número de secretarias também que anunciaram que era uma redução de 21 para 14 para 12 na verdade é de 20 para 13 era de 14 nós estamos reduzindo mais uma então tem reduções mas que foi o papel da Assembleia a mão dos deputados do reconhecimento do momento importante mas que essas reduções não sejam feitas como nós estamos vendo nas políticas públicas na área de saúde e na área da educação por fim senhor presidente uma conquista que tem que ficar junto com a escola de saúde pública com grandes avanços que nós tivemos aqui que é também a escola de tempo integral uma conquista coletiva que todos os deputados aqui tiveram a garantia do governo que nós vamos ter além dos 30 mil que vão permanecer agora crianças a partir de agosto mais 25 totalizando 55 mil crianças de 50% e o ano que vem mais 50% são conquistas que foram duras ao avanço do diálogo que o nosso bloco pautou e é desta forma construtiva responsável sem deixar de pautar aquilo que é caro para nós que nós vamos aqui de forma muito responsável encaminhar favorável e discutindo já de antemão senhor presidente o destaque que nós vamos fazer do projeto do Ipseng para encaminhar favoravelmente a esse projeto com a palavra para encaminhar o deputado sargento Rodrigues presidente eu farei aqui mesmo não vou usar a tribuna com a palavra com a palavra para encaminhar o deputado sargento Rodrigues presidente eu queria na verdade dizer que o relator acabou esclarecendo aqui o último ponto nós tínhamos uma enorme preocupação presidente com relação a remissão que o projeto de lei encaminhada a essa casa fazia na criação por decreto de um conselho que seria designado pelo próprio governador para apreciar principalmente as questões de licenciamento ambiental na área privada as as tragédias tanto de fundão como de brumadinho deve ensinar alguma coisa ao conjunto de deputados desta casa para ter um cuidado e um zero bem maior principalmente com a vida humana nós tivemos uma perda irreparável de 19 famílias que foram afetadas diretamente no episódio de fundão e mariana e agora nós temos presidente até o presente momento contabilizado 233 mortes e 37 desaparecidos ou seja mais de 200 pessoas foram mortas de forma criminosa pela vale e é bom deixar isso aqui claro presidente mortas criminosa pela vale e por qual motivo eu faço a afirmação quando nós membros da comissão parlamentar de inquérito ouvimos o depoimento da maria regina morete ela deixou muito claro deputado tadeu deixou muito claro deputado sarro sosa cruz deixou muito claro carlos henrique que a empresa vale tinha absoluto conhecimento da instabilidade e que a barragem poderia romper a qualquer momento e nada fez absolutamente nada fez ela deveria deputado carlos henrique ter interditado o empreendimento e evacuado a área mas não nós ouvimos um dos sobreviventes o senhor Elias e ele diz durante seu depoimento na comissão parlamentar de inquérito que apura tragédia criminosa da vale brumadinho que depois de 14 anos trabalhando na vale presidente agostinho patroço apenas em outubro de 2018 houve a única simulação e treinamento com os profissionais e os trabalhadores da vale uma única em 14 anos ou seja 3 meses antes do rompimento da barragem quero aqui presidente essa era a preocupação desse deputado e de outros aqui na casa e principalmente alguns que com certeza tem se empenhado muito lá na CPI da CPI da tragédia criminal de brumadinho por fim presidente eu quero dizer o seguinte é óbvio que o interessante e o correto era que essa sessão fosse remarcada para quinta-feira votação que este parecer fosse entregue a todos os 77 deputados para que pudesse debruçar de forma definitiva mas nós sabemos nós sabemos que muitas vezes a reforma que o governo quer é uma e que o conjunto da assembleia e aqui presidente eu gostaria que vossa excelência tivesse um pouquinho de uma atenção especial foi pela liderança de vossa excelência que muitos muitos os ajustes do texto foi aqui conseguido uma convergência através dos líderes dos vice-líderes dos presidentes de comissões e dos demais colegas deputados e deputadas muita coisa mudou nessa reforma não é a reforma que o governador Romeu Zema entendeu que era simplesmente assinar uma canetada um ofício na mesa dele e estivesse tudo resolvido o governador está agora de fato presidente recebendo a primeira lição de administração pública que é conhecer mais um pouco do funcionamento das instituições o legislativo quer o melhor para o estado o legislativo quer uma máquina enxuta o legislativo quer que o governo pratique políticas públicas sérias e efetivas na ponta da linha como a escola de termo integral mas para isso o governador Romeu Zema e aqui fica um aviso até mesmo dos colegas deputados do partido novo precisa entender que nenhum projeto do governador passará por essa casa sem apreciação sem o crivo crítico de cada parlamentar de cada partido sem o nosso olhar atento é bom que o governador comece a aprender as primeiras lições e eu tenho certeza presidente que a assembleia ao final da votação sairá muito maior sobre a presidência e a liderança de vossa excelência firmando cada vez mais o papel que a constituição reservou ao poder legislativo de unidades gerais parabéns a vossa excelência e o conjunto de deputados desta casa para encaminhar com a palavra deputado André Quintão senhores deputados senhoras deputadas público que acompanha aqui os trabalhos desde que a reforma proposta chegou nós apontamos o bloco democracia e luta uma discordância dos rumos e das escolhas que o governador estava fazendo para enfrentar o déficit e a crise fiscal de Minas o governador não agiu como um líder no sentido de exigir os recursos da lei candir de rediscutir o pacto federativo ele buscou o caminho mais simples o caminho dos cortes de uma visão de um estado mínimo que prejudica as pessoas mais pobres que dependem das políticas públicas mesmo antes da reforma ele cortou bolsas da FAPEMIG cortou as vagas da escola e do ensino integral demitiu trabalhadores da MGS e das UAS ou ia fechar o centro mineiro de resíduo sólido dos catadores ele buscou o caminho mais fácil para o gestor não para a população e a reforma quando chegou aqui chegou com uma proposta que economizava pouco e desorganizava muito o serviço público a própria escola de saúde pública não se apresentava nenhuma economia com o fechamento e sim morosidade no seu trabalho ao vinculá-la a uma subsecretaria a secretaria de cultura e turismo a fusão nós teríamos uma grande oportunidade agora de rediscutir o projeto de desenvolvimento sustentável para Minas Gerais que precisa diversificar a economia poderíamos fortalecer a cultura de um lado e o turismo de outro duas grandes potencialidades que tem a ver com a identidade com a história e a possibilidade econômica de Minas Gerais mas nós agimos enquanto oposição não do quanto pior melhor nós não estamos aqui votando reforma dos sonhos e não vamos iludir a população mineira não vamos criar expectativas ilusórias é uma reforma e o deputado Ulisses mencionou não economiza um bilhão era 30 milhões por ano e agora deve dobrar pela mão da Assembleia que foi exatamente em privilégios e gorduras e não cortando ou referendando cortes em áreas estratégicas importantes para a população então é bom deixar claro mais uma vez repito nós reconhecemos o direito de um governo que entra apresentar sua proposta de adequação administrativa o caminho adotado não foi o que escolheríamos mas buscamos incansavelmente remediar danos atenuar danos e também avançar em algumas áreas que aqui já foram mencionadas eu queria aqui agradecer aos deputados e deputadas do bloco que foram incansáveis ao realizar as audiências públicas ao colocar propostas negociando com os blocos partidários com o apoio também do presidente da Assembleia tivemos sim emendas acolhidas pelo relator tivemos avanços em questões para nós importantes em políticas públicas de desenvolvimento agrário de direitos humanos de segurança alimentar de assistência social conseguimos evitar a transferência do IPSEG para a fazenda mas a luta do IPSEG não acabou vai ser daqui a pouco porque nós vamos destacar para garantir a autonomia administrativa e financeira do IPSEG nós temos ainda um capítulo na noite de hoje além da votação do substitutivo que é o destaque mas eu queria deixar claro para a população mineira essa não é a reforma que vai resolver o problema de Minas Gerais estamos atenuando e remediando danos não estamos fazendo uma reforma de fato para aumentar e ampliar a presença e a força do Estado de Minas Gerais e nós teremos novas batalhas e não aceitaremos adesão proposta ao pacote de recuperação fiscal que quer privatizar a CEMIG Copasa demitir servidores e também impedir novos concursos públicos essa batalha vai ser uma batalha dura mas aqui hoje nós estamos deixando claro o nosso esforço em como oposição que pensa também naquelas pessoas que tiveram alguns dos direitos recuperados é por isso que fundamentamos e votaremos porque não somos do quanto pior melhor mas discordamos do caminho geral adotado por esse governo muito obrigado com a palavra para encaminhar deputado Sávio Souza Cruz senhor presidente senhoras deputadas senhores deputados nesse avançado de hora o que a gente percebe é que estamos próximos a dar um passo muito importante numa construção longa plural coletiva a muitas mãos e que me permito aqui saudar em nome do nosso bloco bloco minas tem história a todos os componentes dessa assembleia pelo trabalho pela dedicação pela devoção à causa pública pelo compromisso com minas gerais deputado andré quintão que me antecedeu mostrou aqui alguns pontos de vista com os quais nós concordamos e convergimos tivemos oportunidade na reunião com o governador Romeu Zema a convite do nosso bloco minas tem história e que eu falei com sua excelência que eu via muito ele falando em respeito a respeito de gestão gestão mas que se a constituição imaginasse que um governador de minas precisasse ser apenas um bom gestor muito provavelmente a constituição iria prever o provimento por concurso público se a constituição prevê o provimento através de uma eleição é que se espera do governador de minas muito mais do que um mero gestor mas que seja uma liderança política de dimensão nacional e minas gerais tem questões profundas graves sérias mas elas enormes no que toca a questão federativa e que estão simplesmente abandonados por sua excelência a lei candir que desonerou há anos e anos as exportações de commodities e nós temos a nossa economia talvez a mais dependente de commodities faz com que minas gerais deixe de receber os impostos os tributos do agronegócio e sobretudo da mineração e nós assistimos o que que essa famigerada lei tem feito com minas gerais minas gerais não recebe um centavo de impostos dos minérios exportados e fica para nós os buracos ficam as lamas e ficam os mortos e isso com uma posição pacífica uma posição inerte da liderança política que o governador de minas tem que exercer delegar para um secretário fazer cortes fazer gestão é possível mas delegar liderança política é impossível porque a liderança política do estado foi delegada ao governador por quem unicamente pode fazer que foi o povo de minas e nós precisamos urgentemente que o governador zema entenda que ele precisa liderar politicamente minas gerais em torno dos nossos interesses como lei candir como dru e que não que entenda que não vai ser sendo o mais dócil pudo do governo federal que nós vamos resolver as nossas contas vai ser impondo os interesses de minas que nós vamos conseguir equilibrar as nossas contas o deputado alencar da silveira que eu aqui reverencio como um dos mais dedicados nessa construção fez uma pergunta que aparentemente é fácil mas não é tanto qual será a economia que nós vamos fazer não é tão fácil olha para você ver deputado o próprio governo com sua multiplicidade de técnicos mandou para cá um projeto e anunciou que isso geraria uma economia de um bilhão feitas as contas a gente percebe que esses 250 milhões por ano na verdade são pouco mais de 10% disso um erro de 90% quase a economia é de apenas 29 milhões por ano a Assembleia Legislativa mesmo discordando de que esse é o caminho para o encontro de contas para a salvação da situação fiscal de minas com a responsabilidade de construir uma reforma que preservasse a economia deu um passo além possibilitou que essa economia seja pelo menos dobrada com as emendas e as contribuições de todos os deputados de todos os blocos de todos os partidos e conseguimos algumas conquistas a questão da escola de saúde que foi uma emenda de todos os blocos praticamente a questão do limite das OS de praticar os preços públicos ao invés de deixar isso livre a questão da constituição da situação ambiental que foi preservada enfim tantas conquistas a possibilidade que o deputado Alencar dará aos gestores que cumpram seus compromissos de abrir mãos dos seus salários a impossibilidade de acumular como o próprio governador Zema preconizou os puxadinhos acumular remuneração do cargo com as remunerações dos jetons dos conselhos são todas as contribuições que a Assembleia deu sempre na linha do que foi anunciado pelo governo na linha do interesse público e na linha do que é melhor para Minas Gerais portanto eu saúdo a todos esses os deputados e como professor ainda que há tanto tempo fora de sala de aula lamentavelmente eu vi com muita alegria uma reação muito forte dessa casa com aquilo que foi feito em relação à educação integral e mais uma vez lembro o deputado Alencar que imediatamente lançou uma frente parlamentar em defesa da educação integral fazendo just a história de luta do partido que ele pertence o PDT lembrando aqui o saudoso governador Leonel Brizola e o ilustre mineiro Darcy Ribeiro que nomina a frente parlamentar que será presidida pelo deputado Alencar da Silveira além disso deputados como Beatriz Serqueira como Cássio Soares como doutor Eli Grilo e tantos outros já avançam na constituição na proposição de uma emenda à constituição que torne no texto constitucional garantida a educação em tempo integral são avanços do compromisso dessa casa que reflete o compromisso dos mineiros com a educação como de fato o único caminho para que a gente construa um estado mais justo mais generoso mais igualitário e com mais esperança em dias melhores é uma construção que foi conduzida pelo nosso presidente que a gente está perto de ver florescer e estabeleço aqui o meu em nome do nosso bloco Minas tem história os cumprimentos a todos os colegas que trabalharam tanto com tanta dedicação nesses últimos dias para que pudéssemos chegar a esse ponto que eu acredito seja um bom porto muito obrigado com a palavra deputado Gustavo Aladar Sr. Presidente serei breve bem breve pelo adiantado da hora mas assim como fizeram os demais líderes eu em nome do nosso bloco sou Minas Gerais gostaria de parabenizar todos os deputados pela construção a muitas mãos deste projeto e desejar ao governo que agora com a sua reforma administrativa aprovada que consiga atingir aos objetivos aquilo que os mineiros dele esperam que é economia que é melhoria de gestão que é fazer com que Minas Gerais volte a ser grande em todos os sentidos e que volte a ser referência para todo o país e porque não para o mundo então parabéns a todos os deputados fica aqui o meu fica aqui o meu agradecimento especial aos líderes que participaram desta construção ao longo dessas últimas semanas aí de forma mais firme eu tenho certeza que estamos entregando aquilo que o governo pediu um estado mais enxuto e que ele agora com aquilo que se propôs a fazer consiga trazer a fazer de Minas um estado melhor muito obrigado com a palavra deputado Eli Grilo senhor presidente senhores deputados é a primeira vez que eu participo de uma reunião de tamanha importância nessa casa eu gostaria primeiramente de parabenizar todos os senhores deputados que negociaram que articularam que avançaram em alguns pontos embora nem todos aqueles pontos que os deputados queriam foram atingidos mas não podemos deixar de dizer que houve avanço a questão da escola em tempo integral que acabou de falar o professor neste momento Sávio de Sousa Cruz ele disse muito bem talvez eu tenha sido o primeiro deputado a subir na tribuna para questionar a questão da escola em tempo integral e eu vejo que alguns deputados nem todos mas quase todos foram ali defender os seus pontos de vista defender a situação do tempo integral e alguns deputados dizem que já está resolvido não está houve um avanço o governo cedeu alguns pontos mas ela será totalmente resolvido quando nós conseguimos aprovar a PEC do bloco liberdade e progresso e mais alguns amigos alguns deputados que é impondo através da emenda constitucional a imposição ao governo para que ele cumpra essa questão do tempo integral então eu gostaria primeiro de agradecer o aprendizado que eu tive hoje aos nobres colegas que estão aqui há mais tempo e dizer que outros debates outros aprendizados outras questões serão apresentadas dentro desse nosso mandato e eu estarei sempre à disposição para buscar o melhor eu não vim aqui para prejudicar ninguém eu vim para ajudar o povo mineiro e nós fizemos isso eu acredito com alguns avanços mas nem tudo aquilo que nós queríamos foi atingido mas nós estaremos muito em breve com toda certeza chegando ao ponto que nós desejamos deixo aqui o meu abraço e seu presidente devolvo a palavra com a palavra deputado João Vitor Xavier para encaminhar muito obrigado seu presidente eu quero cumprimentar todos os colegas dizer do esforço que essa casa fez cumprimentar a vossa excelência pela liderança nesse processo e dizer presidente que aquilo que há de bom nesse projeto que é ruim o que há de bom nele foi feito por essa casa foi feito pelos líderes partidários foi feito pela liderança de vossa excelência pela legitimidade que o parlamento tem pelo trabalho da relatoria do deputado João Magalhães pela construção coletiva dessa casa mas às vezes mesmo com todo o esforço não é possível transformar o que é ruim em bom com todo o esforço da assembleia pela ruindade daquilo que foi feito o que é ruim está ficando apenas menos pior como já foi dito aqui por alguns colegas não é possível acreditar num projeto que num projeto que não diz respeito que não diz respeito aquilo que foi prometido na campanha que não diz respeito aquilo que foi construído na campanha eu até queria pedir para o amigo aqui que permitisse falar até porque eu não sou mais do PSDB essa aí exatamente por não concordar com isso e até gostaria de pedir também ao painel que fosse retirado porque eu acho que é ruim para mim e também é para o partido porque nem eu estou no partido nem o partido está comigo lá então eu já fiz esse pedido e gostaria de reforçar aqui no microfone e dizer presidente que o motivo inclusive da minha não presença já foi colocado numa coluna no jornal o tempo no dia 25 de janeiro porque eu só acredito naquilo que tem deputado Sávio como vossa excelência muito bem disse aqui na tribuna a legitimidade da urna e é por isso que esse governo está tão combalido em tão pouco tempo e tão envergonhado porque quando não se tem a legitimidade de se governar da maneira que se prometeu em campanha se torna essa coisa melancólica que lamentavelmente o governo Zema está se tornando até aqui o que nós vemos hoje é que é o retrato da melancolia de um governo manco com apenas quatro meses um governo que alguns vão para a rede social comemorar como se a reforma administrativa aprovada hoje fosse uma grande vitória como na verdade nós todos aqui sabemos que está sendo uma grande derrota porque o governo fala em um bilhão de economia e tem alguns trocados de economia porque essa é a realidade para o que é o Estado e para a necessidade do Estado e mais do que isso deputado Sávio o senhor sabe por que que o governador não consegue liderar esse projeto e esse processo porque quando as coisas são construídas sem a verdade sem a legitimidade do voto que é aquilo que legitima na construção democrática elas se tornam falsas e nada que é falso prospera a longo prazo a gente percebe o constrangimento daqueles que por questões pessoais fizeram o casamento de pato com jacaré de ter que vir defender aquilo que não acreditam porque aquilo que está sendo defendido hoje é o oposto daquilo que foi pregado na eleição é a primeira vez na história deputado Sávio que eu vejo quem perdeu terceirizar o governo quem ganhou terceirizar o governo para quem perdeu e quem perdeu governar sem ter a legitimidade do voto e é por isso que a gente percebe essa melancolia de um governo cambaleante e de um governo que não consegue ter sintonia com aquilo que pregou na urna com o parlamento do estado e principalmente com o povo do estado de Minas Gerais é triste ver como que um projeto tão recente já se tornou tão perecível e o quanto que isso é ruim para o estado de Minas Gerais porque nós temos grandes desafios a serem enfrentados mas a minha esperança presidente consiste nessa casa nesse parlamento na força que a Assembleia de Minas está mostrando nesse processo em que não se permitiu ser atropelada ser desrespeitada mas que pela força da legislação e pela força da constituição da república e do estado não pode fazer ainda mais do que aquilo que está sendo feito na noite de hoje gostaríamos sim de que o governo estivesse entregando a população a economia que prometeu na campanha gostaríamos que não tivesse sido necessário que a Assembleia tivesse cortado os jetons que o governador tanto criticou gostaríamos que o governador não tivesse passado o papelão de ter dito durante toda a campanha que avião era farra aérea e que após ganhar a eleição estivesse sendo constrangido a dizer que essa é uma necessidade porque todos sabemos que essa é uma necessidade num estado que tem a dimensão da França é uma importante lição para que o partido novo governe ou pelo menos tente governar de verdade de uma maneira nova sem populismo sem demagogia sem promessas e propagandas daquilo que de fato não está fazendo tomara que o governo tenha sensibilidade na noite de hoje presidente de entender o recado que está vindo dessa casa de que só se governa com a legitimidade do voto mas que para que a legitimidade do voto seja mantida ela tem que estar alinhada com aquilo que foi apregoado na campanha e não é isso que nós estamos vendo não se governa terceirizando para quem perdeu e não se lidera com legitimidade não tendo conquistado essa liderança na urna oriunda do povo do estado é uma vitória da democracia do equilíbrio dos poderes do equilíbrio do parlamento de Minas Gerais que infelizmente não entrega a Minas Gerais hoje um projeto do tamanho da qualidade que gostaríamos mas que estamos entregando aquilo que é possível e o melhor possível dentro do que foi construído e para encerrar presidente fica um recado muito importante que essa casa não vai se fazer de surda principalmente na parte ambiental deputado Sávio o que o governo tentou fazer de empurrar a goela abaixo a flexibilização daquilo que foi discutido aqui nessa casa em relação a normas mais rígidas é vergonhoso é vergonhoso mas essa casa teve a altivez de botar o pé no topo e não permitir que apenas dois meses depois da aprovação do projeto Mar de Lama fosse escancarada uma abertura para que o desrespeito ambiental continuasse nesse estado parabéns presidente Agostinho aos líderes dos blocos é aqueles que tiveram a legitimidade para construir a força do parlamento nesse processo e esperamos que aqueles que saem derrotados daqui na noite de hoje aprendam a lição que para se governar tem que ter legitimidade e coerência que é o que não vimos até aqui em votação substitutivo número 3 salvo emendas e destaques a presidência vai submeter a matéria a votação pelo processo nominal em votação em votação segunda chamada segunda chamada de votação em votação os parlamentares os parlamentares votam neste momento o novo texto apresentado pelo relator João Magalhães o substitutivo número 3 acatando todas as alterações feitas durante a tramitação esse substitutivo ele está sendo votado salvo emendas e os destaques que serão votados a parte depois de apresentados pelos parlamentares votaram sim presidente sim deu falha aqui por favor computar o voto deputado Gustavo Santana votaram sim 66 senhoras deputados e senhores deputados não houve voto não nem em branco portanto está aprovado o substitutivo número 3 com a aprovação do substitutivo número 3 ficam prejudicados os substitutivos número 1 e 2 o projeto original e as emendas de números 19 21 22 23 38 69 70 71 72 75 78 82 84 85 86 88 97 160 177 188 189 196 204 211 222 225 228 229 244 244 245 255 260 261 262 265 271 283 285 286 292 306 310 bem como as emendas números 235 268 292 396 19 397 307 306 pela rejeição, salvo destaques. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Peço suspensão do processo de votação para esclarecimento da emenda. As emendas, vou pedir a renovação da votação, quero esclarecer ao plenário que são as emendas com parecer pela rejeição, salvo as três emendas que foram destacadas. Quem quiser rejeitar as emendas que estão com parecer pela rejeição, devem votar não. Quem quiser rejeitar as emendas, deve votar não. O parecer... Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra, para encaminhar, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, essas emendas pela rejeição, eu quero, em nome do bloco Liberdade e Progresso, orientar, sugerir a votação não, rejeitando a emenda com parecer pela rejeição. Em votação, as emendas com parecer pela rejeição, salvo destaques. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Não. 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 Segunda chamada de votação. Em votação. Após terem votado o projeto da reforma administrativa que foi apresentado, foi votado pelos deputados com um novo texto, agora eles analisam as emendas. Em primeiro lugar estão as emendas com parecer pela rejeição, ou seja, as que não foram acatadas, não estão nesse novo texto que foi votado pelos parlamentares. Foram 367 emendas apresentadas no total durante esse processo de tramitação. Aqui na casa, 295 recebidas e muitas rejeitadas. Votaram não 52, 52 senhores e senhoras deputadas. Não votaram, votou em branco um deputado. Votaram, não votou, ninguém votou sim. Não houve o voto sim. Estão rejeitadas as emendas com parecer pela rejeição. Salvo as destacadas. Em votação, a emenda 238, com parecer pela rejeição destacada. A presidência vai submeter a matéria à votação. Eu peço só a leitura da emenda. Já faremos a leitura da emenda número 238, que foi destacada pelo deputado André Quintão, líder do bloco Democracia e Luta. Para encaminhar, presidente? Vamos somente, deputado, para encaminhar. Só aguardar a leitura da emenda que foi destacada. Em seguida, passo a palavra à deputada Beatriz Serqueira para o encaminhamento. Obrigado. 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 Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da emenda número 238, que foi destacada pelo deputado André Quintão, como líder do bloco Democracia e Luta. Com a palavra, deputado Tadeu. Emenda 238. Suprima-se a linha E, inciso 2, do parágrafo 2º do artigo 28, e acrescenta-se os seguintes artigos e parágrafos onde convier, remunerando-se os... renumerando os demais. O Instituto de Previdência e Servidores do Estado de Minas Gerais, EPSENG, tem a competência de arrecadar, fiscalizar, controlar, cadastrar e aplicar diretamente os recursos das contribuições para assistência médica e previdência social dos servidores segurados e seus dependentes, bem como as demais receitas. Parágrafo 1º. Os órgãos e entidades da administração pública e estadual enviarão a EPSENG até o último dia útil do mês subsequente ao da competência os demonstrativos mensais das contribuições da assistência médica e previdenciária cobradas dos servidores segurados e dependentes, bem como a contribuição previdenciária patronal devida pelo órgão ou entidade empregadora. Parágrafo 2º. Os órgãos e entidades da administração pública e estadual recolherão diretamente a EPSENG até 15 dias após o pagamento total da folha de pagamento o montante das contribuições arrecadadas dos servidores segurados e dependentes, além do valor devido a título de contribuição previdenciária patronal do órgão ou entidade empregadora. Parágrafo 3º. Em caso de atraso no recolhimento e repasse das contribuições que tratam o CAPT, por parte do órgão ou entidade responsável, deverá incidir correção monetária com base na variação dos índices econômicos disponíveis acrescidas de juros moratórios e multas. Parágrafo 4º. Caberá ao EPSENG no âmbito de suas respectivas competências a fiscalização, a apuração, a inscrição e a cobrança administrativa e judicial das dívidas ativas e das entidades inadimplentes. Parágrafo 5º. O EPSENG publicará anualmente no órgão oficial dos poderes do Estado do seu balanço patrimonial. Parágrafo 6º. Aplicam-se no que couber os órgãos autônomos e empresas públicas que eventualmente mantenham convênios com o EPSENG, bem como os demais segurados que tratam a lei nº 9.380, de 18 de dezembro de 1986. Outro artigo. A Secretaria de Estado e Fazenda, por meio da Superintendência Central de Administração Financeira, deverá autorizar a abertura de conta bancária específica para o EPSENG, que serão destinadas à arrecadação de suas receitas próprias, de modo que garanta autonomia financeira e administrativa do órgão de assistência e previdência social dos servidores do Estado. Esta é a emenda, caro presidente. Com a palavra para encaminhar a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu vou encaminhar favorável a esta emenda e eu quero fazer um apelo a cada deputado e a cada deputada presente nesse plenário. Antes, cumprimentar aqueles até essa hora que nos acompanham nessa luta importante. Vencemos algumas, não vencemos outras, mas o compromisso daquelas que a gente não vence de permanecendo fazendo-as pelo tempo que for necessário. Presidente, ao subir a esta tribuna e aos colegas que são deputados e deputadas e ao fazer o encaminhamento favorável a esta emenda, nós estamos falando de quase um milhão de beneficiários do Ipseng. Nós estamos falando de homens, mulheres, crianças que a cada dia têm tido o seu direito cada vez mais negado à prestação do serviço de saúde em função das condições em que o nosso instituto se encontra. É preciso que nós tenhamos um papel propositivo. Aqui nessa casa, acredito que todos os parlamentares nas suas bases eleitorais já receberam o encerramento de um convênio, o não credenciamento de uma clínica, de um médico, aquela cirurgia marcada para um beneficiário que foi cancelada por problemas relativos a repasse de recursos. Todos nós enfrentamos essas denúncias nas bases eleitorais que compõem, que nos trouxeram a essa casa. Esta emenda é a possibilidade de resgatar o Ipseng para os seus servidores. Como? Dando-lhe a autonomia financeira necessária para que não só a contribuição do servidor, mas como também da parte patronal, sejam diretamente entregues ao Ipseng sem intermediários. E assim nós possamos ajudar para que o instituto possa voltar a se reerguer, a se reestruturar. Esta proposta foi construída a partir do nosso bloco. Destaco o deputado Celinho do Citrocel, que teve uma grande contribuição nessa construção. Mas destaco a importância também dos sindicatos e associações que construíram coletivamente esse processo que nos levou a debater esta emenda e a pedir a cada deputado e a cada deputada que possamos resgatar o nosso instituto, dando-lhe a autonomia necessária, aprovando esta emenda que nós apresentamos. Então eu faço um apelo, porque nós não teremos outras oportunidades tão logo, para que possamos retornar o Ipseng aos seus servidores e assim dar a possibilidade dessa reestruturação. Apelo a cada deputado, a cada deputada presente nesse plenário, para que nós possamos fazer a votação favorável ao Ipseng e com isso a reestruturação necessária. Essa votação favorável é uma votação favorável em nome de todos os servidores públicos do Estado de Minas Gerais e as suas famílias. A deputada Beatriz Serqueira encaminhou favorável à emenda. Pergunta ao deputado Guilherme da Cunha se ele vai encaminhar contrário à emenda. Se ele for encaminhar contrário à emenda, ele terá o direito à palavra. Se ele for encaminhar favorável à emenda, nós já tivemos um encaminhamento. Não cabe encaminhamento contrário, não cabe encaminhamento favorável. Então, pergunto ao deputado se ele irá encaminhar contrário à votação da emenda. Senhor presidente, o encaminhamento do nosso bloco, o encaminhamento do governo, em atenção a toda a colaboração feita pela Casa e também pelos servidores do Ipseng, que muito contribuíram para a construção de um projeto melhor, mais plural e mais aberto, também é favorável ao projeto. Em votação, a emenda número 238 comparecer pela rejeição destacada. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação, a emenda. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Segunda chamada de votação. Em votação. Votaram sim 65 senhoras e senhores deputados. Não houve voto não e em branco. Está, portanto, aprovada a emenda número 238. Em votação, a emenda 322 comparecer pela rejeição destacada. A presidência vai submeter para encaminhar com a palavra deputado Sávio Souza Cruz. Senhor presidente, nobres pares, essa emenda destacada, ela propõe que se reservem 50% dos cargos comissionados nas áreas fins do governo do Estado para serem ocupadas por servidores efetivos, servidores de carreira. E esse percentual eleva-se a 70% nas áreas meias. Só esse dispositivo aprovado, além de vir ao encontro de toda a pregação do atual governo, e que convém, de fato, a profissionalização do serviço público, para que a gente tenha, inclusive, continuidade de políticas públicas, que às vezes são políticas de Estado, não são políticas de governo, que a máquina esteja preferencialmente preenchida com servidores efetivos e que darão continuidade às suas ações. Mas, além disso, esse simples dispositivo, tão fácil de ser cumprido, ele tenha o condão de sozinho possibilitar uma economia maior do que toda a economia proposta em toda a reforma que veio do governo do Estado. Só essa emenda vai possibilitar que a gente eleve de 29 milhões, que era a economia que o projeto do governo propicia, para mais de 62,5 milhões de reais. Portanto, eu quero encaminhar e pedir ao nosso bloco e pedir aos demais blocos a compreensão, para que possamos todos aprovar esse dispositivo, que, além de saneador, é um dispositivo pedagógico e que ainda possibilita uma importante economia aos cofres do Estado. Muito obrigado. Caminha, sim, pela aprovação, votando, sim, ao dispositivo destacado. Em votação, a emenda número 322... Senhor presidente, gostaria de saber o autor dessa emenda e a leitura dela na Inter. Peço a gentileza das informações ao deputado Tadeu Martins, não só da leitura da emenda, mas do autor da mesma. Emenda número 322. Acrescentem-se onde convieram os seguintes artigos. Os dados correspondentes aos cargos de provimento em comissão da Secretaria de Fazenda, da SEGOV, da CEPLAG, da AGE, da OGE, da CGE, da Secretaria-Geral, da CTL e da GMG, ocupados por servidores efetivos, equivalerão a, no mínimo, 70% do valor total de dados atribuídos a cada um desses órgãos. Os dados correspondentes, segundo o artigo, os dados correspondentes aos cargos de provimento em comissão da CEAPA, SECULT, da SEDE, da CEDESE, da Secretaria de Educação, da SEJUSP, da SEMAD, da SEINFRA, da Secretaria de Saúde, ocupados por servidores efetivos, equivalerão a, no mínimo, 50% do valor total de dados atribuídos a cada um destes órgãos. O autor dessa emenda, deputado Ságio Souza Cruz, inspirado no deputado Alencar da Silveira. Em votação, a emenda número 322, comparecer pela rejeição destacada. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Ameou. Ame, a gente não se repartiu. Ame, a meia. Ame, a ela. Segunda chamada de votação. Em votação. Os deputados votam agora em segunda chamada, a emenda destacada nº 322, que é uma emenda do deputado Alencar da Silveira Júnior, que prevê 50% dos cargos comissionados nas áreas finas, ou seja, nas secretarias, sejam ocupados por servidores efetivos. E nas áreas meia, diretorias e autarquias, seja ocupada por 70% dos efetivos para garantir a presidência do servidor público. 49 senhoras e senhores deputados. Votaram não. Cinco senhoras e senhores deputados. Está, portanto, aprovada a emenda nº 322. Em votação, a emenda nº 367 comparecer pela rejeição destacada. Com a palavra para encaminhar, deputado Cássio Soares. Senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, a população mineira que acompanha na Assembleia, nessa véspera de feriado, trabalhando arduamente em prol da população mineira, eu encaminho, senhor presidente, a emenda nº 367, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, em que diz, acrescente-se onde convier o seguinte artigo, ao ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração da administração direta e indireta do Poder Executivo, é vedado o acúmulo da remuneração com a parcela indenizatória pelo exercício de função de conselheiro fiscal ou de administração em empresa pública, sociedade de economia mista e empresa privada. Isso por quê? Porque o que a gente vê hoje é um salário altamente defasado por parte dos ocupantes da administração pública, em especial o próprio salário do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado, que possuem atribuições e responsabilidades muito grandes, e aí vem fazendo os chamados puxadinhos, os ajeitamentos. Tanto é que tivemos recentemente anunciado pelo governo do Estado a participação em dois conselhos de estatais da secretária de Estado de Educação. Enfim, não somos contra a boa remuneração dos ocupantes de cargos públicos, mas nós estamos fazendo aquilo que, inclusive, o próprio governador defendeu de forma muito veemente durante a campanha eleitoral. Estamos ajudando com que o governo faça de forma definitiva o conserto dessas distorções que ele próprio está considerando. Dessa forma, senhor presidente, eu tenho certeza que o nosso encaminhamento favorável a essa emenda, solicitando que o Bloco Liberdade e Progresso, sugerindo aos nossos parlamentares e a todos os deputados dessa Casa que aprovem essa emenda. considerando, senhor presidente, que as demais atitudes que nós tivemos ao longo desse tempo, ao longo das discussões desse projeto, foram de ampliar as economias. Haja vista que o projeto original do governador do Estado contemplaria a criação de 14 secretarias. A nossa Assembleia fez a questão de reduzir para 13 secretarias. E, se quiséssemos, poderíamos ter reduzido ainda mais. Mas, diante do apelo que o governo fez, mantivemos essa redução de 13 secretarias. No mais, meu caro presidente Agostinho, nobres parlamentares, nós temos uma responsabilidade muito grande para com Minas Gerais. E nós vamos seguir nessa mesma linha para que nós possamos dar aos mineiros o melhor tratamento. Assim foi na defesa incansável e uma luta árdua de todos os parlamentares em defesa da educação em tempo integral. Tivemos o reconhecimento do governo de que, naquele momento, foi um erro drástico cortar 80 mil crianças das escolas. Muito obrigado, senhor presidente. Votam sim, por gentileza. Em votação, a emenda número 367 comparecer pela rejeição destacada. A presidência vai submeter a matéria à votação pelo processo nominal. Em votação. Segunda chamada de votação. Em votação. Essa emenda do deputado Cássio Soares, a emenda 367, ela veda o acúmulo de remuneração com parcela indenizatória no exercício da função em cargos no Estado. Ou seja, o que o deputado chamou de puxadinhos. Quer dizer, as remunerações, os jetons que vão se acumulando dentro dos cargos no Estado. Isso está vedado a partir dessa emenda que os deputados analisam neste momento. Votaram sim, 53 senhoras e senhores deputados. Votou não um deputado. Está, portanto, aprovada a emenda 367. Voto sim, senhor presidente. Voto sim do deputado Noraldino Júnior. 53 votos sim. 54 agora com voto do deputado Noraldino Júnior. Antes de iniciarmos a declaração de voto, eu quero aqui agradecer a todos os deputados. Nós estamos às 10 horas e 35 minutos do empenho desta Casa, para que esse projeto pudesse ser votado e tivesse o desfecho que a maioria da Casa quis dar a ele. Portanto, iniciando o processo de declaração de votos, me permitam também parabenizar o relator João Magalhães, a toda a equipe técnica da Casa, que trabalhou durante as últimas semanas de forma incansável, para que nós pudéssemos chegar hoje na votação desse processo. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Bosco. Presidente, deputado Augustinho, eu quero aqui, de forma breve, primeiro fazer uma saudação à Vossa Excelência, a todos os deputados e deputadas, pelo trabalho dedicado a esse projeto da reforma administrativa. Nós sabemos que esse projeto contou, contudo, com uma participação efetiva de quase a totalidade de todos os deputados e deputadas dessa Casa. E quero saudar aqui o deputado relator João Magalhães, o deputado Guilherme, do Partido Novo, que foi inicialmente relator através da CCJ e que deu uma contribuição também extremamente importante para que nós pudéssemos chegar até aqui. E eu quero dizer a todos e a todas que não tenhamos dúvida alguma que nós avançamos. E avançamos muito bem. E, sobretudo, com um diálogo permanente com o governo do Estado. Então, praticamente, todas as mudanças, todas as emendas parlamentares que foram acatadas, que foram aprovadas e acolhidas pelo relator, foram submetidas ao governo do Estado, foram apreciadas pelo governo do Estado e houve uma sinalização positiva para que elas pudessem ser inseridas no projeto. É claro que nem todas as emendas, já que tivemos mais de 200 emendas, puderam ser acolhidas e aprovadas dentro dessa reforma administrativa. Alguma delas justificadas aqui por uma questão de constitucionalidade, porque não caberiam neste momento e não significa que poderão ser apresentadas essas matérias através de emendas ou projetos em outras oportunidades. Mas gostaria aqui, senhor presidente, caros colegas, deputados e deputadas, falar aqui de uma comissão que eu tenho um carinho imenso. Comissão essa que eu me dedico junto com os meus pares, um trabalho exaustivo e, sobretudo, buscando a valorização da cultura de Minas Gerais. Nossa benção, nós estamos num Estado que diferencia-se de todos os Estados da Federação. Um Estado que tem um valor cultural imensurável, que seja material ou imaterial, se a linha se trouxe ao céu. E é claro que nós gostaríamos de ter uma secretaria específica para a cultura, como gostaria para o turismo e para outras pastas. Mas o momento em que atravessa o Estado uma crise financeira sem precedente, onde o governo propõe reduzir despesas para poder buscar o equilíbrio necessário financeiro do nosso Estado. Nós, evidentemente, tivemos que entender que o momento agora seria de promover algumas junções. mas acredito eu, deputado Noraldino, que essa junção da Comissão de Cultura com a Comissão de Turismo não dará, sim, grandes prejuízos nem para a cultura e nem para o turismo. Porque são duas áreas que caminham muito juntos. Basta a gente verificar as nossas cidades históricas, como a cultura e o turismo, o turismo e a cultura, sempre estão lado a lado. E gostaria, presidente, para finalizar, de dizer aqui que nós participamos de reunião há praticamente um mês atrás com vários segmentos da cultura de Minas Gerais, da região metropolitana, de integrantes do Fórum da Cultura e de uma forma democrática ouvimos esses representantes e solicitamos que nos fossem encaminhados sugestões para o inclemento desta Secretaria de Cultura Junta de Turismo. E aí, Celinho, nós conseguimos a aprovação de praticamente todas as emendas. Foram criadas a superintendência de fomento cultural, economia criativa, gastronomia, com três diretorias subordinadas. Tivemos também um ganho, ou seja, a criação da superintendência de bibliotecas, museu, arquivo público, os equipamentos culturais com quatro diretorias. e todas essas superintendências não estavam sendo contempladas no projeto original e nós conseguimos emplacar essas duas superintendências com secretarias, com diretoria subordinada a elas. E, além de mais, conseguimos também incluir, e inserir a assessoria do audiovisual. Está aqui nossa amiga Liane, que acompanhou de perto. Então, nós conseguimos vários avanços. Não conseguimos evitar a junção, porque realmente o momento não nos permitia isso e não permite ao governo. Mas conseguimos garantir, dentro da estrutura da Secretaria de Cultura e Turismo, uma grande representatividade de segmentos tão importantes da cultura. Então, acho que, sim, tivemos ganhos e avanços importantes, mesmo com a junção da cultura com o turismo. E eu tenho certeza absoluta, para encerrar, presidente, que o governo, assim que promover, João, o equilíbrio econômico do Estado, vai poder rever essa estrutura novamente lá na frente. E, quem sabe, lá na frente, nós poderemos ter, sim, uma Secretaria específica de Cultura, uma Secretaria específica de Turismo. Então, o primeiro passo está sendo dado. Então, presidente, mais uma vez, parabéns pela condução da V. Exª, porque realmente a condição e a articulação de V. Exª nos propiciou chegar aqui, até esse momento, na aprovação desse novo, dessa nova estrutura de governo, que eu tenho certeza que possibilitará o trabalho do nosso governador, Romeu Zema. Muito obrigado, deputado Bozo. Com a palavra, deputado Celíndio Citroxel. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas presentes, exatamente às 22h30, nesta data de hoje, acabamos de aprovar na Casa, na Assembleia Legislativa, o projeto de lei do governador, que trata da reforma administrativa. De certa forma, no meu encaminhamento, na minha declaração de voto, eu quero aqui registrar que essa Casa, os 77 deputados aqui presentes, deram a sua parcela de contribuição, fazendo várias sugestões, contribuindo com emendas parlamentares e fazendo com que o Estado possa estar no caminho de um entendimento, de uma direção, de tirar o povo mineiro de todo o sofrimento que os trabalhadores também vêm atravessando. Mas acho, na minha modesta opinião, que ainda nós não estamos aprovando uma reforma administrativa que poderíamos realmente estar aprovando aqui em Minas Gerais. A proposta ainda é uma proposta tímida, é uma proposta que faz reduções, hoje, muito fortes na questão de número de servidores do Estado em cargos comissionados, diminuindo, de certa forma, o número de secretarias. Mas ela não traz no seu bojo uma proposta de desenvolvimento para Minas, na linha de um crescimento na geração de emprego, na linha de um crescimento de receita maior para o Estado, com políticas públicas que verdadeiramente possam minimizar ou tirar a sociedade de um sofrimento com relação à política pública da segurança pública, da saúde, da educação e tudo isso que é importante para todos nós, porque a sociedade vem cobrando isso de nós parlamentares. E é tudo que o povo quer, quer uma saúde melhor, quer, sim, uma educação melhor, investimento nessas políticas públicas. Mas a gente entende que a proposta, ela não alcança, de certa forma, muito avançada essas políticas públicas. Mas nós temos que destacar, aqui houve avanço, e nós, deputados do Bloco, tivemos a oportunidade de apresentar a emenda. E eu não poderia deixar aqui de destacar a nossa parcela de contribuição em todas as audiências públicas, com manifestação pela manutenção da escola de saúde pública da forma que ela já vinha sendo aqui no nosso Estado. E o que foi conquistado e que é muito relevante para todos nós de Minas. Não podemos também deixar de destacar todo o nosso destaque, todo o nosso trabalho em prol dos trabalhadores, dos servidores do Estado, de seus dependentes, de seus familiares, hoje em relação ao IPCEN. Ao lado da deputada Beatriz Serqueira, conseguimos apresentar a emenda parlamentar e que aqui foi destacada hoje, onde a gente resgata uma autonomia financeira para o IPCEN, fazendo com que o Estado faça a garantia do repasse das contribuições dos trabalhadores a favor do IPCEN, que faça o repasse para o IPCEN também da co-participação hoje, que é um dever do Estado, que isso, de certa forma, o Estado, uma vez cumprindo com esse pagamento, vai realmente minimizar o sofrimento de uma parcela muito grande da sociedade que está no interior de Minas, pedindo socorro, socorro pela retomada do serviço dos prestadores de serviço, principalmente no que diz respeito às unidades hospitalares. Espero que o governador do Estado possa cumprir com essa emenda, com essa votação, hoje quase unânime aqui na Assembleia, para que os repasse do IPCEN, em conta própria, possa repassar e não possa mais ficar retido junto à Secretaria de Fazenda. não poderia deixar de destacar também a emenda, o trabalho que nós participamos aqui dentro dessa discussão desse projeto, que é a escola de tempo integral. Hoje, o governo já garantiu que, neste ano de 2019, retoma a escola de tempo integral para 55 mil alunos do nosso Estado, mas que, para 2020, ele garante que também vai colocar mais 100, o total de 110 mil crianças na escola de tempo integral. Isso, para nós, foi um grande avanço e uma importância muito grande, porque as famílias, as pessoas estavam, de certa forma, apavoradas com a retirada desses alunos num total de quase 80 mil das escolas de tempo integral. A Assembleia dá sua contribuição neste entendimento e que, de certa forma, ajuda as pessoas que têm mais dificuldade, que vivem na vulnerabilidade, que vivem, sim, com problemas socioeconômicos e que nós estamos aqui construindo, junto com a bancada de deputados, essa direção que está na linha certa. Por isso, declaro o meu voto de uma forma que a gente coloca a nossa contribuição, mas fica na esperança de que aqui nessa Assembleia possa receber projeto para que possamos aqui votar geração de emprego, mais receita, mais desenvolvimento para Minas Gerais e o povo mineiro possa ter uma esperança de ter uma qualidade de vida melhor. Muito obrigado. Com a palavra, o deputado Ulisses Gomes. Presidente, quero rapidamente, ao declarar o voto, compartilhar aqui uma reflexão muito rápida e um ponto específico dessa votação da reforma administrativa. O ponto específico que nós não tivemos a oportunidade de pontuar durante o processo de debate, porque foram vários, diz respeito à proposta do governo que vem sendo executada ao longo dos últimos meses, que é de fechar as unidades de administração fazendária no interior do Estado de Minas Gerais. Uma ação puramente baseada num critério que o governo vem anunciando de redução de gastos e de suas estruturas, dizendo que permanecerá com essas unidades apenas onde for prédio próprio do Estado e onde os municípios não arcarem com esse custo, ele irá retirar. Penalizando, desta forma, ainda mais os municípios e, principalmente, produtores rurais. Vou citar um caso da nossa região do sul de Minas. Cidades como Cambuí, Camaducaia, Pouso Alegre, Itajubá, Andradas, várias cidades que o governo tem anunciado que vai cortar permanecendo em apenas uma cidade de Paraisópolis, essa unidade. Sem olhar que o agricultor, aquele que planta, cultiva, por exemplo, o morango, lá na cidade de Bom Repouso, lá na cidade de Senador Amaral, ele não vai ter mais a oportunidade de ir tirar a sua nota fiscal, fazendo com que o produtor rural tenha mais dificuldade e que o município perca com a arrecadação porque, a partir do momento que ele tem menor volume de dinheiro no município, ele vai perder dinheiro com a arrecadação do VAF. Então, nesse sentido, nós propusemos uma ação, uma emenda com vários deputados, quero aqui agradecer, deputado Antônio Carzarante, deputado Cleito, professor Cleito, deputado Cristiano, deputado Bechir, que acreditaram nessa nossa proposta e agradecer os deputados, na pessoa do relator, deputado João Magalhães, que acolheram essa nossa proposta, limitando o corte do governo do Estado nessas unidades da administração fazendária, que permitirá que várias unidades continuem com esse trabalho, os funcionários ali poderão exercer sua função, oferecendo na ponta para o agricultor a facilidade da emissão dessas notas e, obviamente, proporcionando ao município uma melhor arrecadação. Falo isso, presidente, porque esse corte penalizaria muito. É um pouco no sentido do que vai a lógica do governo. Ele não está olhando a dificuldade lá do pequeno. Se a gente for olhar hoje a arrecadação do Estado, 45% mais ou menos do que o Estado arrecada em ICMS e concentra-se em 10 empresas, 80% em 500 empresas. E aí ele simplesmente corta essas unidades, porque esses grandes não dependem dessas unidades. Então, eu queria aqui agradecer um ponto importante para nós da região do sul de Minas, que vai, obviamente, beneficiar muitas cidades do Estado, garantindo, na emenda que nós fizemos, na aprovação da lei, a permanência dessas unidades das administrações vazandais. E, por fim, uma reflexão rápida, seu presidente. A expectativa nossa é que o governador Romeu Zema compreenda o que aconteceu nessa casa nesses dias, de debate, de diálogo, mas hoje de votação. Primeiro, no gesto do nosso bloco. Obviamente, como oposição do nosso partido, um gesto de compreensão, de diálogo e de contribuição nesse momento importante que o Estado vive de uma renovação e da dificuldade econômica que o Estado vive, nós apoiamos essa reforma, obviamente, apresentando várias sugestões e avanços naquilo que tem sido um grande questionamento nosso, que o governo tem feito escolhas equivocadas, cortando naqueles que mais precisam do serviço público. É isso na educação, não só na escola de tempo integral, como nos empenhos e investimentos na educação, que já somam mais de 15% de redução de empenhos comparado ao ano passado, na área da saúde, mais de 36% comparado ao mesmo período do ano passado. Fez um estadalaço danado em torno dessa reforma, de uma grande economia que na prática não aconteceu, não era real. Então, está na hora do governador, algumas pessoas questionam, mas vocês ficam agora criticando o governo do Estado, quando era outro governo vocês não questionavam, muito pelo contrário, a nossa responsabilidade em administrar o Estado falido que nós pegamos em 2014, é a mesma responsabilidade de apoiar aquilo que venha a dar um caminho de desenvolvimento para o Estado. A reforma não é este caminho, pode ser um passo para que a gente possa começar essa discussão. Sem dúvida nenhuma, aquilo que nós pautamos ao longo dos anos, pela dificuldade econômica que o Estado passava diz respeito a uma bandeira fundamental que o governador ainda não entendeu que diz respeito à lei Candir e nós vamos pautar ela ao longo dos próximos meses, assim como a gente vem fazendo. Então, eu espero que este gesto do nosso bloco, que esta votação aqui, o recado da Assembleia, que aprimorou, que buscou cortes importantes e entregou ao governo do Estado uma economia mais que o dobro, ou seja, maior ainda daquela que ele anunciou possa ser um motivo para o governador compreender que desta forma a Assembleia é uma parceira, é uma parceira não dele, mas do governo, uma parceira de Minas Gerais e desta forma na liderança que vossa excelência vem conduzindo a Assembleia, eu tenho certeza que os sinais que nós demos aqui hoje, trabalhando incansavelmente para encontrar caminhos para um crescimento sustentável em Minas Gerais, é o recado que o nosso bloco tem dado também na parceria entre os deputados. Conte conosco, com certeza, presidente, o povo mineiro terá na contribuição do bloco Democracia e Luta aquilo que de fato a gente sempre defendeu, um Estado com transparência, um Estado real que não seja um Estado de palanca eleitoral, mas um Estado que reconheça na vida daqueles que mais precisam do Estado o apoio nas políticas públicas essenciais que nós avançamos hoje na votação nesta Casa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Ulisses Gomes, com a palavra deputado Jean Freire. Senhor presidente, eu gostaria primeiramente de parabenizar a vossa excelência pela condução dos trabalhos, parabenizar os colegas deputados e, como todos os colegas deputados aqui falaram, o processo eleitoral acabou, acho que o governo viu que entrou com um projeto de reforma administrativa nessa Casa e esse projeto sai dessa Casa com formação diferente, graças à contribuição de vários companheiros e companheiras. E nesse papel a oposição teve papel fundamental. Nós não vimos aqui hoje nas falas dos colegas da oposição e durante todo esse processo de diálogo, nós não vimos de maneira nenhuma diálogos raivosos. A oposição inteligente quando quer ajuda a governar e é esse que tem sido o diálogo. Não podemos dizer também que o projeto não teve espaço para discussão. Teve, nós fomos convidados pelo governo, o deputado Guilherme sentou conosco, foi um processo, talvez o tempo não foi tanto, mas foi um processo sim dialogado e conseguimos assim junto com o povo e quero destacar o processo dos servidores da escola de saúde pública que foi fundamental. Não foi uma vitória simplesmente dos deputados, foi uma vitória dos servidores e do povo mineiro. Aquela escola que cumpre um papel fundamental na formação de gestores. Eu disse na audiência e repito, se o governo souber, vai aproveitar muito aquela escola de saúde pública, inclusive na condução dos trabalhos. Ali é um espaço para formar gestores. tem como aproveitar aquela escola e muito, empoderar aquela escola. Pena que o mesmo não foi feito na questão da Secretaria de Turismo e na questão da Secretaria de Cultura. Vejo com muita tristeza hoje, amanhã é dia do trabalhador e essa questão a gente fica triste. Eu não vejo que juntando essas duas secretarias nós vamos gerar mais emprego e renda. E a ideia, se é gerar emprego em renda, não é por aí. Outra questão que eu fico muito triste, senhor presidente, a questão, e eu vi que muitos colegas deputados colocam como uma vitória, eu realmente não saio satisfeito na questão da escola em tempo integral. Nós estamos hoje, amanhã, mais uma vez, eu lembro, é dia do trabalhador e muitos trabalhadores nesse estado vão amanhecer sem perspectiva. E muitas mães e pais nesse estado vão amanhecer sem perspectiva. mas a luta permanece, a luta continua. Queria, para finalizar, aproveitar e deixar um grande abraço a todos os servidores dessa casa, parabenizar pelo trabalho feito, nós também, deputados, não tínhamos feito sem vocês, servidores dessa casa, e parabéns a vocês por todos os dias e por amanhã, que é um dia de luta, dia do trabalhador, num momento histórico nesse país que nós estamos vendo a perda de direitos, a reforma trabalhista que foi feita, que prometeu gerar empregos e não gerou, a reforma da Previdência, que é, na verdade, o desmonte da Previdência, que também promete gerar empregos e não vai gerar empregos, com certeza, e eu acho que amanhã o trabalhador brasileiro não tem o que comemorar. Tem, na verdade, é um dia de luta, não de resistência, porque nós não devemos ficar parados, nós devemos persistir. Quero deixar aqui um abraço a todos os trabalhadores desse Estado, todos os trabalhadores desse país. Obrigado, deputado Jean Freire, com a palavra o deputado Noraldino Júnior. Senhor presidente, senhores deputados, primeiramente, senhor presidente, eu quero me manifestar aqui a minha alegria pelo fim desse processo. Como vários outros deputados usaram da palavra aqui, nós tivemos vários avanços. O projeto foi votado, não como da forma que ele veio. A Assembleia Legislativa teve a oportunidade de aprimorar esse projeto. E o importante, nós demos um importante recado e mostramos ao governo a vontade e a disposição de nós auxiliarmos o governo. Então, senhor presidente, eu quero deixar, primeiro, essa manifestação aqui, dada por todos os deputados pela confiança na condução de vossa excelência dos trabalhos dessa Casa Legislativa. Então, deputado Agostinho Patroso, nós mostramos aqui a confiança que todos esses parlamentares têm na condução dos trabalhos por vossa excelência. eu acho que essa liderança que vossa excelência tem tido nessa Casa, presidente Agostinho, eu acho que a liderança que vossa excelência tem e a credibilidade que vossa excelência tem para com todos os parlamentares deveria ser mais utilizado pelo governo do Estado. Por fim, senhor presidente, quero agradecer aqui as emendas que foram contempladas nesse importante projeto. Agradeço aqui ao relator João Magalhães e a todos os deputados. Tivemos emendas que foram propostas pela Comissão de Meio Ambiente, a qual eu posso, eu tenho a grata satisfação de ser o presidente, e falo aqui em nome do deputado Raul Belém, deputado Oswaldo Lopes, deputado Carlos Pimenta, deputado Gustavo Santana, que também foram autores das emendas e nós tivemos uma preocupação muito grande, era de garantir a estrutura necessária para a Secretaria de Meio Ambiente cumprir com as suas atribuições, dentre elas, deputado João Magalhães relatou o projeto de lei Mar de Lamas nunca mais para dar segurança aos nossos, aos cidadãos mineiros e a todos que moram no entorno das barragens. Então, vossa excelência, agradeço a vossa excelência, agradeço ao deputado Agostinho Patrus Filhos e faço aqui uma última referência tão importante quanto as outras. Nós tivemos pela primeira vez no parlamento um reconhecimento e uma secretaria que nós colocamos agora a atribuição pela responsabilidade pelos animais domésticos do Estado. Responsabilidade essa que não era definida e a responsabilidade pelas políticas públicas relacionadas aos animais domésticos era evitada por todas as secretarias. Então, senhor presidente, foi um avanço muito grande tido nessa noite de terça-feira e quero dizer a liderança e a credibilidade que vossa excelência tem para com todos os deputados deveria ser mais aproveitada pelo governo do Estado para que nós possamos conquistar mais avanço. Parabéns pela condução dos trabalhos de vossa excelência, um grande abraço, boa noite a todos. Muito obrigado deputado Noraldino Júnior pedindo a compreensão do deputado Bruno Engler que já estava escrito na frente da deputada Beatriz Serqueira passo a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Presidente, minha declaração de voto é dizer da importância de nós termos mantido a escola de saúde pública de nós termos votado uma emenda que possibilitará ao Instituto de Previdência ao Ipseng a sua reorganização. Mas me permita, presidente, também fazer algumas observações. Secretaria de Desenvolvimento Agrário era uma secretaria importante para Minas Gerais porque ela lidava com políticas para a agricultura familiar. A agricultura familiar e o agronegócio elas não têm o mesmo peso e os mesmos processos. A Secretaria de Desenvolvimento Agrário cumpria um papel importante e lamento profundamente que o governo do Estado agora não acredite, não invista nessa relação com a agricultura familiar no momento em que nós estamos vendo cada vez mais a questão dos agrotóxicos tomando uma dimensão que não deveria tomar. Então, eu quero registrar que a Secretaria de Desenvolvimento Agrário era importante. Quero também registrar, presidente, que a Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Participação Social e Cidadania também era uma secretaria muito importante. Ela dialogava com questões fundamentais de vários setores da sociedade e a sua extinção, assim como a extinção de outras secretarias, é uma extinção que não trará economia. Daqui a pouco, quando chegar ao final de 2019, nós poderemos fazer um balanço do que foi essa reforma e vamos constatar que essa reforma não trouxe economia. A economia do nosso Estado e o desenvolvimento econômico se dará por outros processos, não pelos cortes que o governo do Estado apresentou a esta casa. Então, eu queria deixar o registro em relação a essas secretarias. Também quero deixar o registro da importância da Secretaria de Cultura. De fato, não há uma explicação lógica em não se manter uma secretaria que cuidasse exclusivamente da política relacionada à cultura. A sua fusão com outra secretaria eu acho que é uma afronta a todo o processo cultural que o nosso Estado tem, que o nosso país tem. Acho que é um erro, um equívoco enorme e quero deixar isso aqui registrado na minha declaração de voto. Por fim, presidente, a escola de tempo integral temos ainda uma jornada pela frente. O recuo do governo Zema em relação ao número de vagas não é imediato. O governo Zema não falou sobre os 9 mil trabalhadores que estarão sem os seus postos de trabalho em relação à não continuidade da escola de tempo integral na sua totalidade nesse momento. Mas quero, para finalizar, registrar que nós persistiremos na luta da educação integral imediatamente por outras vias. Nós já temos uma PEC, nós já temos projeto de lei, nós já acionamos o Ministério Público, nós já judicializamos e vamos manter a mobilização das comunidades escolares até que nós possamos reverter a situação em cada município, em cada escola. Então, presidente, obrigada pela gentileza da atenção e essa é a minha declaração de voto em relação ao processo que nós vivemos de votação aqui nessa noite. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Agradecemos já ao deputado Bruno Engler pela paciência e passo-lhe a palavra para a declaração de voto. Presidente, na minha declaração de voto, eu quero apenas deixar claro que votei a favor da reforma administrativa, entendo que ela não contempla tudo o que precisa ser mudado na gestão pública em Minas Gerais, mas eu creio que o governo tem que ter uma autonomia de gestão e ele tem que ter recursos para gerir o Estado como acha que será mais eficiente e eu acho que a nossa casa precisa andar, então foi muito positivo a gente ter conseguido aprovar a reforma administrativa, quero falar aqui das emendas, eu votei a favor da emenda do deputado Sávio Souza Cruz que estipula uma porcentagem mínima de funcionários de carreira no governo do Estado, eu creio que essa é uma emenda que auxilia o governo a cumprir uma promessa de campanha porque o governo se elegeu dizendo que ia colocar pessoas técnicas, pessoas que vão conseguir fazer um bom trabalho por Minas Gerais e quem melhor do que os funcionários de carreira que são pessoas que já conhecem a área e que vão poder trabalhar muito bem para o governo do nosso Estado. Votei também pela emenda do deputado Alencar da Silveira Júnior que proíbe os jetons que são os secretários terem cargos em conselhos de empresas estatais para aumento de seu salário, isso é tudo que o partido do governador sempre criticou e que o governador sempre criticou na sua campanha como política velha, como politicagem, como aparelhamento do Estado, eu acho que é no mínimo incoerente o governo não se opor a essa medida, então nós aprovamos nessa casa a proibição dos jetons, creio que tenha sido um grande avanço e quero falar aqui também da emenda proposta pelo bloco Democracia e Luta, a emenda que dá autonomia de gestão e autonomia financeira ao Ipseng, a emenda que faz com que o dinheiro do servidor público não passe por intermediário, mas vá direto do bolso do servidor público para os cofres do Ipseng e da mesma maneira os recursos patronais. É uma emenda que veio do bloco de oposição, Democracia e Luta, mas que eu votei a favor por crer que é uma emenda positiva e creio também que é uma emenda que chega com alguns anos de atraso, porque, infelizmente, não é de hoje que os recursos do Ipseng e também os recursos do IPSM são desviados pelo governo do Estado. Durante os quatro anos de governo Pimentel, os recursos do Ipseng, os recursos do IPSM foram desviados pelo governador e essa casa de maioria governista nada fez a respeito. Mas, antes tarde do que nunca, a emenda foi proposta pelo bloco Democracia e Luta, votei a favor da emenda, creio que uma das grandes missões desse novo governo é desfazer um pouco do estrago que o Pimentel deixou aqui em Minas Gerais e creio que esse seja um passo no caminho certo de respeito ao erário público e de respeito ao dinheiro do contribuinte e dos servidores do nosso Estado. Muito obrigado, deputado Bruno Engler. com a palavra do deputado Tadeu Martins. Presidente, primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo trabalho e condução aqui desses últimos dias onde nós conseguimos hoje, felizmente, votar essa reforma administrativa. Parabenizar esta Assembleia que se debruçou todos os parlamentares nesta reforma administrativa e não só se debruçou, mas aprimorou a reforma administrativa que chegou a esta Casa, não só levantando e votando temas importantes dentro da reforma, mas de forma especial, caro deputado amigo Bruno Engler, conseguindo trazer para o Estado uma economia de pouco mais de 62 milhões de reais por ano, diferentemente da que entrou aqui, que trazia pouco mais de 30 milhões por ano. Então, parabenizar essa Casa e, segundo, trazer aqui a vitória da bancada do Norte do Estado de Minas Gerais. Agradecer o relator deputado João Magalhães, que fez um belo trabalho. Esse projeto recebeu quase 300 emendas e ele conseguiu se organizar e fazer um belo relatório para esta Casa, mas parabenizar e agradecer a esta Casa, a todos os parlamentares, por terem, de fato, votado a favor dessas duas emendas que já tinham sido contempladas no relatório do deputado João, que a bancada do Norte incluiu. Primeira, garantindo as políticas públicas que eram feitas pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Norte e Nordeste, através de uma subsecretaria vinculada à principal estrutura do Estado hoje, que será a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e também a criação de uma subsecretaria de Ensino Superior para onde a gente possa incluir o trabalho do Ensino Superior, vincular a UENG e a Unimontes dentro da Secretaria de Educação. Essas eram as duas, presidentes, reivindicações fundamentais da região do Norte, do Nordeste do Estado de Minas Gerais e que agora, com essa votação que nós finalizamos hoje, pouco mais de 11 horas da noite dessa quarta-feira, nós conseguimos mais essa vitória para o Norte do Estado, para a região do Nordeste de Minas. Quando o Governo Federal faz um recorte diferenciado do Norte de Minas, pouco mais de 40% do Estado de Minas Gerais é vinculado à área mineira da Sudânia e não é à toa, é porque a região ainda precisa de investimentos, precisa de políticas diferenciadas e nós conseguimos garantir isso hoje na reforma administrativa que acabamos de votar. Parabéns mais uma vez ao presidente, parabéns mais uma vez a esse parlamento. Com a palavra para a declaração de voto, deputado Alencar da Silveira Júnior, em seguida, deputado Guilherme da Cunha. Guilherme vai ter que explicar muito aqui hoje, porque o novo chegou e votou contra uma emenda de autoria, uma das emendas do deputado Alencar da Silveira Júnior, ele deixou útil para se falar por último. Eu acho que vai ter muito tempo para explicar o nosso colega deputado Guilherme, o único voto contra, fiquei muito chateado, o único voto contra uma emenda importante, uma emenda que acabou com o que o governador falou, sempre falou, Bruno, o puxadinho, o puxadinho das secretarias o puxadinho, um secretário ganhava 12 mil reais ao salário do secretário, aí ele participava de um conselho na Semig, mais 15, ia para 27, aí participava de outro lá na Copasa, mais 20, ia para 47, aí participava de outro, ia para 50, 60, e chegava quase 100 mil reais. Acabou a farra, a farra acabou, deputado Alencar da Silveira, com o apoio desta casa, com o incentivo dos deputados do meu bloco, nós conseguimos aprovar. E com a indicação do bloco, dependendo de todos os blocos desta casa, agora eu vou falar para a vossa excelência, que eu quero parabenizar o trabalho de vossa excelência. durante essa semana e a semana passada todinha, de manhã, de tarde, de noite, conversa aqui, conversa ali, tenta acertar, chama o secretário e quero também parabenizar o secretário custódio, que aqui esteve várias vezes, tentando acertar, segurar, falar, mostrar, o secretário custódio também está de parabéns pela sua articulação nesta casa, por mostrar acima de tudo para o governo, e eu ainda falava com ele, secretário, você tem mais prestígio com a gente do que com o governo, porque, vossa excelência, está sabendo conduzir essa casa? Vou parabenizar o deputado João Magalhães, com a paciência que é peculiar, chegou, mostrou. Então, quando falou aqui a quem teve derrotas, teve vitórias, eu acho que ninguém, ninguém perdeu, nem o deputado Guilherme com a perda do seu voto, pode ter certeza, Guilherme, sabe por que você não perdeu? Sou admirador do Guilherme, que é uma pessoa que chegou nessa casa, está tentando conversar, está tentando articular, está mostrando acima de tudo o que é o melhor para Minas Gerais, como todos que aqui estão. Então, foram três emendas de minha autoria, três emendas importantes. Primeira, que dá condição ao governador, e já está no projeto, para quem não sabe, não teve destaque porque o João Magalhães aceitou na mesma hora, que dá condição do governador receber um salário mínimo por mês, ninguém pode trabalhar de graça. Então, quando ele foi no cartório e falou, eu não quero receber nada, enquanto o funcionalismo público não tiver com pagamento em dia, o governador agora vai poder receber, ele e o secretário, vai poder cumprir o que está no cartório. e nós estamos na segunda-feira pedindo aos cartórios, ao cartório, a cópia desse registro. Registrou, tem que cumprir. Agora, o governador recebe depois, só depois com o funcionalismo, ele, o vice e todo o secretariado, que aí eu não sei como é que vai fazer, mas prometeu, tem que cumprir. Aprendi isso na minha vida pública. Ninguém é obrigado a tratar, mas a cumprir é. Então, está aí, dêem chance e damos, 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 damos ao governador de fazer. E a terceira é a remuneração. Independência do poder legislativo, hoje o funcionalismo público vai ser reconhecido, 70% dos, das, dos cargos será passado para o funcionalismo público. Funcionalismo público bem remunerado, funcionalismo público vai mostrar que tem um trabalho acima de tudo. Senhor presidente, eu gostaria mais uma vez para a vossa excelência João Magalhães e lembrar a todos e a todas, companheiros que nos acompanham, uma vitória espetacular na democracia, na independência, da população dessa casa. Então, deputado Guilherme, pode ter certeza, ninguém perdeu nada aqui não, o único que perdeu foi o América que está perdendo de 1 a 0 lá no Independência. Infelizmente, mas aqui ninguém perdeu, o povo mineiro ganhou, o povo mineiro vai continuar fazendo e nós estaremos continuando. Agora é bom que a pauta vai andar, agora nós vamos poder trazer para cá e aprovar, por exemplo, o projeto do deputado da Lencaras Vera Júnior que acaba com a apreensão de veículos com IPVA atrasado. Foi o primeiro do Brasil, primeira Assembleia a propor no Brasil. Hoje nós já temos 12, 13 Assembleias, 13 estados que não aprendem mais carros. Nós vamos poder aprovar esse projeto e eu tenho certeza que o governador vai sancionar. Nós temos agora a expectativa de igualar o ICMS da gasolina proposta do governo e aqui nessa casa nós não aprovamos no final do ano passado porque ficou de ver como é que estava a situação. Igualar com São Paulo-Rio o combustível ICMS do combustível do diesel da gasolina da gasolina de avião. E teremos também a oportunidade de aprovar aqui a revista invertida nas penitenciárias e nas cadeias. Senhor presidente, a casa vai andar, ninguém segura mais. Essa casa vai mostrar que nós temos bons projetos para Minas Gerais. Mas como eu costumo falar, todos os projetos aqui, 90% dos projetos aqui é projetos que geram despesa para a população, para o governo. Ninguém faz. Aqui 10% auxilia projetos que auxilia sem criar despesa. O resto tudo cria despesa. Então o governador já economizou muito. Governador economizou janeiro, fevereiro, março e abril. A casa parada. Casa parada não tem leis que colocam o governo, enfiam mais despesa para o governo. Todos, ou melhor, 90% das, 90% das leis aprovadas pelo Parlamento do Brasil, pasmem, senhores, é só leis que dão despesa, tem que fazer isso e aquilo e aquilo outro. Então agora nós vamos colocar a casa para andar. com responsabilidade e mostrar acima de tudo. Parabéns a vossa excelência, ao secretário, ao João Magalhães, ao Guilherme, nosso líder e a todos os deputados dessa casa que mostrou, nós mostramos que com seriedade, competência e trabalho o governo pode mandar e nós continuamos, nós conseguimos fazer mais economia do que o próprio governo. Obrigado. Muito obrigado, deputado Alencar da Silveira Júnior. Com a palavra, deputado Guilherme da Cunha. Senhor presidente, e especialmente o público que nos assiste pelas câmeras, infelizmente, dado o adiantado da hora, o treinário segue um pouco vazio, eu me sinto compelido a explicar essa casa, a explicar especialmente ao povo de Minas Gerais o meu voto contrário à emenda proposta pelo deputado Alencar para impedir a nomeação dos secretários em conselhos fiscais e estatais. Me sinto compelido a explicar esse voto especialmente porque considero a emenda louvável, concordo absolutamente com o que ela propõe e acho que esse é o caminho que devemos seguir. Mas o recebimento de verbas, de jeton, pelos secretários em conselhos fiscais e estatais é um sintoma de um problema mais profundo que a gente tem no Estado e me preocupa quando a gente busca solucioná-lo pela metade. E o problema mais profundo que a gente vive é uma discrepância muito grande e grave entre o que se exige de responsabilidade, de experiência e de capacidade de um secretário e o quanto ele recebe de salário. Esse problema já vem de muitos anos e há muitos anos esse problema é margeado por aqueles que estão no poder sem nunca ser enfrentado. O enfrentamento é certo, depende de uma iniciativa do Executivo para corrigir essa distorção salarial e me comprometo a conversar dentro do Executivo para procurar essa solução definitiva que resolva o problema de uma maneira que não nos crie um segundo problema, que não nos faça ter um risco muito grande e muito grave de não conseguirmos reter e atrair os talentos necessários para ajudar no projeto de tirar minas do buraco. Porque a crise que vivemos é muito grave, a crise que vivemos se reflete em serviços malprestados para a população, na população desassistida no que é essencial, na falta de itens básicos para a população poder ter saúde, segurança e educação. Essa crise para ser superada demanda gente muito capacitada e me preocupa as consequências que teremos com essa solução que só ataca uma parte do problema, uma parte louvável, mas ainda assim apenas uma parte do problema, me preocupam as consequências que teremos a partir da aprovação dessa emenda se não corrigimos o mais rápido possível a segunda parte do problema que é essa discrepância remuneratória. Por essa razão votei contra, deputado Alencar, porque vejo que é necessário que essa casa caminhe junto ao governo por uma solução definitiva, uma solução que não exponha Minas Gerais ao risco de ter, logo no início desse projeto de recuperação que o Estado agora enfrenta, de ter o risco de perder pessoas-chave essenciais para a condução e para o sucesso do projeto. A emenda é louvável, infelizmente ela ataca apenas uma parte do problema e vejo que com isso ela pode gerar mais riscos do que soluções mas me comprometo junto ao governo buscar encaminharmos e apresentarmos essa casa o que seria a solução definitiva que é a correção da discrepância de remuneração entre o que se exige o que se espera de conhecimento de experiência de responsabilidade de um secretário e aquilo que pagamos a ele. Essa razão do meu posicionamento não é um posicionamento contrário à ideia mas um posicionamento que enxerga que ela ainda não é a solução adequada mas com o comprometimento de buscar essa solução o mais rapidamente possível e aproveito senhor presidente para finalizar com uma palavra que é mais dirigida à Assembleia que é uma palavra de agradecimento é curioso que quando saí daqui tive que passar no meu gabinete a imprensa me abordou querendo saber se o governo tinha sofrido uma derrota diante da quantidade de emendas que foram apresentadas e incorporadas ao texto e eu disse que muito antes pelo contrário que a gente não está diante de vitórias ou de derrotas para o governo e nem é essa a nossa preocupação que a preocupação aqui é Minas Gerais e que a gente precisa juntos em parceria encontrarmos uma maneira de trabalharmos para resolver os problemas do Estado que são muito graves o governo tem uma parcela substancial de trabalho pela solução lá há técnicos excelentes há pessoas muito qualificadas que podem colaborar para a apresentação dessa solução mas aqui na Assembleia há também muita experiência muito conhecimento e visões de mundo que são ao mesmo tempo diferentes e plurais que podem colaborar para que os projetos que chegam do governo com sua técnica adequada com sua coerência programática eles venham a ser aprimorados como foi a reforma porque essa quantidade de emendas que foi apresentada e que foi incorporada foi incorporada com um sorriso no rosto porque a gente tem certeza que o projeto final é melhor do que o projeto que chegou na casa e a gente tem certeza que a Assembleia pode trabalhar assim sempre colaborando com Minas Gerais não necessariamente com o governo colaborando com Minas Gerais para que a gente consiga juntos solucionar os problemas gravíssimos que o Estado encontra agradeço senhor presidente a condução desse processo e que a gente possa aproveitar dessa experiência desse conhecimento e dessa parceria mais vezes a gente está no mesmo barco o desafio é um só Minas é a terra de todos nós muito obrigado muito obrigado deputado Guilherme da Cunha a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de quinta-feira dia 2 de maio às 14 horas com a ordem do dia a ser e aí